Olá, fãs da Ubisoft! Sejam bem-vindos a mais um épico episódio do UbTV. Agora é fãs da Ubisoft. Você está mudando a sua... Eu nunca sei o que você faz. Ah, eu faço... Você faz o que vem da telha. É isso aí, é isso. Está valendo. E aí, galera? O que eu estava falando antes que eu até esqueci? O que eu estava falando antes que eu até esqueci? O que eu estava falando antes que eu até esqueci? Olá, pessoal! É, olá, pessoas! Isso aí! Olá, pessoas! Está certo, está certo. É, não, vai que vai. É sempre uma surpresa para você. Você nunca sabe. Vai o que for, isso aí. É, tem que ser espontâneo. Tem que ser. Então você, nos próximos lives, você vê no início, você coloca no chat o que você acha que a Haru vai falar no início. Isso aí, enquete. Olha só que maravilha. É uma enquetezinha essa da hora. E quem está aqui hoje, Haru? Hoje nós temos The Cookie Collector com a gente aqui. Nós temos o Rafael. O Rafael, olha só. Você misturou as duas pessoas. Um de cada vez. Um de cada vez. Nós temos aqui o Rafael e o Matheus do The Cookie Collector. Olá, amigos. E hoje a gente vai jogar The Division. The Cookie Collector. Que bem legal. The Cookie Collector, cara. Vocês coletam cookies. Exatamente. Exatamente. Basicamente assim, o que faz todo sentido. Porque o The Cookie Collector é um canal de música. E, bom, onde você... Tudo faz tudo. Aí não é mesmo. É agora, cara. Nossa, fez todo sentido. Cara, desde a primeira vez que eu vi o nome do canal de vocês, eu me perguntava se Cookie, na verdade, é uma espécie, sei lá, de referência à bolacha, que na verdade é o bolachão, ou LP, que a gente escuta aí. Não sei, acho que vocês vão entender a referência. Vocês então colecionam LP. Exatamente. Mas você foi a primeira pessoa que fez essa analogia. Porque vocês são um canal de culinária? É a primeira pergunta. Ela deve ter passado o dia inteiro hoje. Deve ter passado o dia inteiro hoje pesquisando e fazendo assim, supletivo, 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 até ela conseguiu. Que isso, que isso. Mas é isso, Raul, você acertou. Olha só que beleza. Então, se você não conhece o The Cookie Collector aí, depois da live, é uma boa sugestão aí pra você olhar, ter uma opinião nova aí, um negócio até meio categórico sobre música. Sobre música das atualidades e reviews de álbuns aí. Você tem muito hater? Que já foram lançados. Cara, quase nada, quase nada, entendeu? Porque o cara categórico é aquele cara que não é muito político, né? Ele vira e fala, é uma merda. É, então, é isso. É isso mesmo. Provavelmente deve ter pessoas já falando que eu sou um bosta. Na verdade, a maioria dos comentários aqui foi bem fofinho, né? Sério? Gostosos, amor, delícia. São os 10 caras que gostam de você. Que isso, que isso, que isso, que isso? Tô te amando, perdão. Eu quero falar um negócio. Se ele é categórico com música, eu sou com o jogo e com a pessoa que joga comigo. Eu já vou jogar The Division hoje? Se ele jogar mal, galera, vocês podem cobrar, tá? Aí no chat a Haru tá vendo. Tô olhando, tô olhando. Se ele jogar mal, chama de noob, esculacha, que eu também vou fazer isso. Então, será que você vai ser o primeiro hoje a ser expulso da live por jogar mal? Eu tô querendo achar essa pessoa, cara. Isso porque ele já tem o The Division, já joga o The Division. Jogou nada o The Division. Eu fiz uma propaganda enganosa, na verdade. Fez? Você me enganou? É isso? Jogou nada, jogou assim. Meu Deus. Eu falei assim, pô, acho que é a minha oportunidade de jogar um negocinho. Vou falar pra ela que eu jogo pra caramba, eu tô lá nível 30 já. Que eu fiquei sabendo hoje que é nível 30 o máximo. Eu falei pra ela. E eu acreditei ainda. Mas eu tô tipo nível... Um. Dois. Quatro. Olha só. Não jogou nada, mas tudo bem. Não, tudo bem. Não, eu vou mandar energia positiva aqui. Vai ser bom? Porque o plano é o plano hoje. É assim, ó. O nosso... A gente não tá no nível 30 aqui porque a gente faz... Enfim, faz com que os jogos eles evoluam com os nossos convidados. Entendi. Então a gente tá no nível 9 ainda no jogo. Hoje a ideia é chegar no nível 10 pela primeira vez. O legal do nível 10 é que ele abre Dark Zone, certo? Você já pode entrar na Dark Zone no nível 10. Então as próximas lives vão ser bem interessantes também na Dark Zone. Mas se a gente chegar no nível 10 hoje, a gente faz uma missão também do jogo, da campanha e aí... Na Dark Zone. Não na Dark Zone, porque aí é muito hardcore pra você já, entendeu? Pô, mas eu fiquei muito assim, tipo, caramba, a Dark Zone deve ser muito louco. Cara, se você me surpreender positivamente, quem sabe? É mesmo? Eu posso ser um cara legal e... A Dark Zone é tipo a Rua Augusta? A Dark Zone é tipo a Rua Augusta. É parecido, eu vou te contar que foi uma das melhores analogias que tiveram aqui com a Dark Zone. Da hora, velho. Então, esse é meu rolê, viu? Na vida esse é meu rolê. É mais ou menos um lugar onde é uma terra de ninguém, assim... Entendi. É um negócio meio... Rola umas mortes. Rola umas mortes. Ah, é igual a Augusta, bem assim. Não, da hora. Se você achar esse, eu tenho muitas coisas contaminadas na Rua Augusta também. Tem que tomar cuidado nessas coisas. Pegar uma sífilis assim, uma rézinha só de... Cara, eu gostei muito, eu gostei. A gente podia mudar a dublagem. Rua Augusta. Da hora, gente. Valeu. Tá indo lá pra Augusta? Tá indo pra Augusta? É, tô indo lá pegar o... Vai, vai. Desse jeito. Se proteja antes. Se proteja antes. Faz só aquele barulhinho dos apetrechos de vídeo, assim... E você entra só pra você quase... Tá certo, gente. Nossa, que medo. Eu teria mais medo da Augusta do que da Dark Zone, cara. Mas tudo bem. Partiu Dark Zone. Então acho que eu vou tirar de letra a Dark Zone. Olha só. E pessoal, hoje não se esqueçam que tem sorteio também. Hoje é uma aqui de Far Cry 4 pra Xbox 360. Então desce lá nos comentários. Muita gente pede jogo da geração passada. Então tá aí. Hoje estamos atendendo. Jogaço. E você pode jogar pra Xbox 360. Olha que da hora. Ó, tô colando aqui nos chats da Zubo, do Twitch e do YouTube também. Muito bom. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, ó, estamos no Facebook agora também, você pode clicar ali na descrição e participar do sorteio, tá certo? No final da live, ali, lá pelas 19h30, nós faremos aí o sorteio. Vai ser bem legal. O bom é que, né, a Haru, por não ser homem, ela pode ficar tranquila com o notebook gigante, quente, em cima da... Não tem problema nenhum. Cara, o máximo que pode acontecer é você ficar estéreo. Mas é o máximo. Ah, é o máximo, né? Não tem filho assim, né? É, alguns vão ver isso como uma conquista. Como, é lógico. É verdade. Mas com certeza. Abri as portas, isso aí. Graças a Deus. Alguns vêm com uma conquista. Não, mas o bom é que o notebook é bom. O notebook é bom, não esquenta tanto. Não esquenta tanto. É porque quando ele liga a ventoinha, ele levanta a voa. Cara, sério, ele levanta voa assim, cara. MSI é parceira nossa, eles mandam uns notebooks da hora, assim, que nem esse, ó. É da hora. Show de bola. Que belezinha. Bom, vamos começar, então. Bora. Vamos colocar aí uma missão bem bacana. Tá nevando já, o jogo já fala que é uma fria. É uma fria. É uma fria essa live, é uma fria. É uma bilada, filho. Exatamente. É uma bilada, filho. Eu já coloquei aqui, sabe que tem uma linha laranja nas nossas cabeças? Tô vendo ali? Tô vendo. Ela vai mostrar pra onde a gente tá indo. É uma missão que a gente tem que ir. É uma missão secundária, justamente porque a gente tá no nível 9 e a gente quer chegar no nível 10. Pode crer. Então, vamos lá. O bom de fazer essas missões agora é que você vai se acostumando aqui a pular. Ó, aperta duas vezes o A, você pula. Isso é muito bom quando você tá com algum problema. Ó, deu um pulinho aqui. É legal que dá mó delay a live, cara. É um twist carpado aqui. Acontece, acontece. Tudo bem. O B, você pula nas coisas, ó. As coisas mais importantes, se você conseguir pular... Cara, você passou por uns inimigos agora, você nem viu, né? Cara, eu tô só andando. Eu tô seguindo a linha. Olha o que eu vou fazer com eles, se liga. Você tá do lado deles, tá? Eu tô vendo. Nossa, como você tá conseguindo jogar em cima deles? Caraca, tá acontecendo alguma coisa estranha. Mano, eles têm armas. Tá acontecendo alguma coisa estranha nessa live. Como que não aconteceu nada? Não, aconteceu, mas deu um delay. Deu um delay. Mas eu tô levando, eu tô levando. Que giordo. Já deitei todo mundo, cara. É a nossa conexão. É a nossa conexão. Ela está zoada aqui no BTV. Que loucura. Vai ser bom. É, não, mas tudo bem. Não, relaxa. Vamos tentar, vamos tentar. Opa, cara, você deu uma travadinha aqui. Caramba, deu um bug na Matrix aqui. Tá, tá dando um, tipo, um atraso aqui de um pro outro. Não, mas acontece, acontece. Ó, já tem inimigo lá na frente. Tem inimigo? Já tem inimigo lá na frente, já vou ficar protegido aqui. Ah, eu vou seguir o teu conselho, então eu vou dar um... Seguinte, ó, eu vou pegar e eu vou jogar uma turret. Tá indo muito profundamente. Uma turret? Ó, lembra de usar o radar. Usa o radar pra gente visualizar primeiro os inimigos que estão em nossa volta. Cara, tá bom, você me explicou o radar, eu já esqueci. Aqui em cima. Botão de ombro de cima. Isso, aí, ó. Olha lá, os vacilão ali. Já mostra aí pra mim. Já posso me meter uma bala? É, espera um pouquinho. Espera botar a minha turret. Nossa, tá muito atraso na nossa live aqui. Deixa eu botar a minha turret ali no meio. Nossa, o radar só foi agora pra você, mano. Só foi agora, cara. Caramba. Olha como vai demorar pra explodir na tela dele. Você nem apareceu ainda ali no carro. Ele nem apareceu ali no carro ainda. Se liga, os caras nem me riram ainda. Caramba. Eu acho que a gente vai ter que pôr no cabo o nosso console. Porque o wi-fi não tá... Olha só. Não, sem problema, sem problema. Tem um pau tá comendo já aqui, agora você apareceu. Não, agora pode, agora pode. Manda bala, manda bala. Vamos atirar, vamos atirar. Eu já botei minha sniper aqui. Eu vou explodir os caras, ó. Vou explodir esse cara ali. Nossa, cara. Nossa. Eu vou explodir agora o cara que tá ali em cima. Ó, só agora que ele tá ali no carro. Explodir o cara de cima. Aliás, pessoal, o que vocês tem com cebolas no canal de vocês, que tem muita gente falando sobre cebolas? Pô, na real, o lance da cebola é comigo. É frescura. Você não gosta de cebola? Cara, eu não curto cebola. E eu não sei. É, eu não sei, eu não sei se a galera tá ligada. Eu sou o famoso Cameragoy do Rolê Gourmet, né? Tá aqui embaixo, ó. Tá o quê? No seu DC. Nossa, olha que maravilhoso. Cameragoy. Obrigado. Olha só, muito bom. E, cara, e aí, eternamente no rolê, quando eles fazem os rangos lá... Lá em cima, ó, tão descendo. Se liga, se liga, se liga. Quero ver, é com bufala, mas joga aqui, velho. Ah, pode querer. Aí, então, aí o Otávio sempre fica me desafiando a comer a tal cebola no rolê, tá ligado? Ah, mas você é muito sem cebola. Mas é, então, mas é isso. É a sensação, assim, de você... Na real, não é nem só a cebola. Eu sou um cara muito fresco pra comida. Eu sou um cara muito chato pra comer. Mas você come normal, cebola. Aí eu como. Tá bom. Eu não tenho frescura, não. Tá certo. Inclusive, fui pra China e foi um dos maiores terrenques que eu passei na minha vida. Por que é terrenque, velho? Tem muita cebola? Cara, tem muita cebola e tem, tipo, muita coisa exótica, né? E eu... Na China, não. Não, quase nada. Será? O que é isso? O que foi, cara? Só uma baratinha de vez em quando. Sei lá. Um testículo estranho também. Não, testículo a gente comeu aqui no Brasil, mas não foi testulado. Você sabe que o Luiz gosta de comer, né, cara? Ele quer experimentar o pênis de cavalo. Não. É? Cara, ele me falou, né? Você experimentou isso, mano? Cara, eu comi testículo uma vez e achei da hora, viu? Ah, é? É da hora, testículo ou se não? Parece nuggets. Ah, velho. É normalzão. É, na real eu tenho um lance com vegetais, assim, tá ligado? Não curto vegetais. Testículo tudo bem. Mas carne é da hora. Bolas tudo bem. É, bolas é... Até por isso eu sou o Cameragói, né? As coisas tem que fazer sentido, né? Demora tudo bem. Essa foi muito ruim, cara. Perdão. Essa foi muito ruim. Fala sério. Olha só. O que eu tenho que fazer aqui? A gente tem que achar uma chave. Eu tenho que coletar esse manual de sobrevivência. Você pode pegar se quiser. Esse é secundário. Ah, tá. Mas, ó, vou pegar aqui o negócio. A chave dos reféns, ó. A gente vai resgatar uns reféns. Ah, da hora. Então, engraçado que, né? Eu entrei numa jaula que não tava trancada. Peguei uma chave pra uma outra jaula. Aqui, ó, amigos. Vem cá. Vem essa rapaziada. Muito bom. Resgate reféns. Tá certa. Já fizemos uma subidinha de nível. Eu estou quase nível 10. Você já subiu bem ali também. Então, eu já vou pôr no mapa aqui agora uma nova missão pra gente continuar aqui. Bora lá, bora lá. Eu preciso fazer isso também, cara? Não, vai. Ah. Não, não, porque vai ficar automático pra você também. Vocês estão num time aí, numa party. É, aqui não é single player, né? Pois é, por exemplo. Ainda bem pra você, viu? Né? Exatamente. Porque quando tava single player aqui... Porra, tava deitando todo mundo aqui, velho. Vocês perderam. É que eu não tava gravando. Minhas mortes com delay. Aí você achou que era você que tava matando essa party. Mas eu já tinha feito isso faz tempo. Nossa, gente. Pô, que dó, cara. Eu tô me sentindo lá no meu canal, tá ligado? Eventualmente isso pode acontecer, né? Aí inimigo ali? Inimigo. Meu Deus. Manda bala, manda bala, manda bala. Aí eu vou dar um raid aqui. Ai, meu Deus. Olha o cachorro. Não, o cachorro... Cuidado com o dog. Ó, ó, ó. Sai, mano. Tem um caracuda na minha frente. Ele tá só fugindo, cara. Não tem nada a ver. Mas ele tava no meu campo de visão aqui de fulgamento. Eu só sei que eu tô dando headshot e tô explodindo os caras. Olha, olha que coisa linda eu vou fazer agora. Ó, ó, se liga. Ah, olha que louco. Ah, o delay sumiu, ó. É, o delay sumiu, cara. A conexão voltou. Não vamos falar alto. Não vamos falar alto. Opa, tem um vacilão aqui. Opa, cuidado desse foguinho ali. Metralha, metralha, metralha. Pronto. Boa. Fácil. Foi incontável a quantidade de cremadores ali que mataram o Matheus antes da live começar. É, não, o negócio pegou fogo aqui mesmo. Colou um churras. Literalmente, né, cara. Olha só. Enquanto a gente caminha até lá, temos comentários aí? Temos, temos comentários aqui. Alguém. O Ryan Martins tá perguntando quando que vai rolar um review de White Buffalo no Cookie. Aliás, antes de responder essa pergunta, queria que você falasse um pouquinho sobre o que acontece no The Cookie Collector. A gente sabe que é um canal de música, isso é bem bacana. Mas colocando melhor aí sobre o posicionamento atual de vocês em relação ao cenário da música. E pra quem não conhece, o que acontece no Cookie? Radarzinho, só pra lembrar. Então, é um canal de review, basicamente. Mas a gente também fala um pouco de notícias de música atuais, coisas que aconteceram na semana. Pode ir, pode ir atirar. Várias coisas, na verdade. A gente tenta abranger bastante coisas. Mas assim, The Voice, música pop, entra ou não entra? Música brasileira, entra ou não entra? Não, entra. A gente tenta incluir um pouco de tudo, assim. Uhum. Mas a maior parte das coisas é rock, que a gente fala. Eventualmente entra uma polêmica aí. Não, polêmicas são sempre presentes, porque é isso que dá engajamento, né? Olha, só quero reiterar um negócio polêmico aqui. O Panetone não entende nada de música, tá? Não, mas você falou que curte Link Park. Não, mas é porque acho que são as poucas bandas que eu conheço, entendeu? Ah, pode crer, tipo assim, tem In The End, tem What I've Done, tem... Não, eu conheço as músicas do Link Park, mas assim, acho que é a única banda que eu realmente conheço. Pode crer. Então assim, eu provavelmente nessas conversas eu não vou conseguir acompanhar muito bem, só pra vocês saberem, tá? Mas o Justin Bieber você conhece? Ah, o Justin Bieber? Ai, amor, né, gente? Porque a gente falou do Justin Bieber. Como não, aliás, não é mesmo? A gente falou do Justin Bieber e aí rolou umas polêmicas lá, né? Que polêmica que enrola? Ah, a gente é vendido. Porque antes a gente só falava de rock, tá ligado? É só que a gente... O cara vai atacar, hein? O cara vai atacar, se liga. Como assim eles vão atacar? Eu vou atacar, tão vindo. Em dois minutos eu peguei essa base aqui. É, bala, bala. Ah, já tá rolando a missão. Já tá rolando, já... Não, não é a missão principal, é só a secundária, mas já tá rolando. Já rodou o radar aí. Já conta, já conta do Bieber aí que eu quero comer. É, então. Aí tipo, pô, mano, a gente sentiu no começo do canal... Tipo, quer dizer, no começo do canal a gente pensou, pô, mano, vamos falar das paradas que a gente curte, né? Só que a gente sentiu que a galera não tava muito interessada, não, tá ligado? A gente queria, tipo, falar de várias coisas. É, o que que exatamente vocês curtem que... Cara, a gente curte muito indie rock, tá ligado? A gente curte, tipo, Arctic Man, que é isso? A gente curte... Que mais, Rafael? Vai falando aí que eu tô meio perturbado aqui em jogar e falar. Nervouser. O Matheus gosta, tipo, bastante rock, assim, tipo... É mais rock, né, que você curte. É, eu curto mais rock. Eu curto várias outras coisas. Eu curto jazz, eu curto música brasileira. Olha só. Você é o cara mais velho, assim, mas tem gosto mais velho. Talvez, talvez. É tipo isso. E pop eu não gosto, assim, o Matheus já gosta de algumas coisas. O Justin Bieber, assim, rola. É, o Justin Bieber. O Justin Bieber gosta. Tá de brincadeira, porque ele tá vazando. Não, mas em minha defesa, eu vou falar... Ah, o Justin melhorou, o Justin melhorou. Exatamente. As músicas que não parecem o Justin Bieber são loucas. Não, ok, ele melhorou. Tem aquela nova dele lá que ia ter sucesso. Como é que é o nome? É, o... Sorry. Sorry, sorry. Vai ter que tentar agora, Luiz. Da hora, sorry. É, o Luiz demonstrou um conhecimento. É, o Luiz demonstrou. Não, Luiz conhece. Luiz? Eu só sei o... Luiz, ele tem todos os CDs do dia seguinte. É, eu sou um believer. Eu sou um believer. Nossa, olha, você sabe o nome do YouTube. Meu Deus, gente. Mas é muito bom, olha só. Mas o Luiz, ele sabe, sabe por quê que ele sabe? Porque o Luiz, ele é um cara sensato. Ele só fala mal quando ele sabe das coisas. Tá certo. Olha só. Eu nem falo mal muito das coisas. É, mas não é muito... São raras as coisas que eu hatei. Só, por exemplo, o Zack Snyder. Que do Zack Snyder não pode gostar. E agora tacou a bomba na... O Zack Snyder é uma coisa econômatura. Legal, pô. Os caras ficam azuis, né? Olha a granada. Você dá aí, você dá aí, você dá aí. Ah, tem uma granada? É, o vermelhinho. É, mano. Dibrou. É, velho, que... Pra ver, pra ver. Tá certo, tá certo. Didico me ensinou isso, cara. Adriano Imperador. Dibrou é comigo mesmo, velho. Nossa, é isso aí mesmo. Mas então, acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Haru. É, então, tem também a pergunta aqui do Ryan Martins depois. É, perguntando quando que vai rolar aí um review de White Buffal no Nookuk, né? Cara... A gente tem muitas coisas na lista. É, então, mas primeiro vocês conhecerem o... Pode dar um spoilerzinho? Do quê? Da lista? Não, então, o problema é esse. É que tem tanta coisa pra falar e a gente faz um review por semana. Então, assim, a lista é gigantesca, então. Que, na real, pra sentar, escutar um álbum, ver a história, uma semana é pouco. É um trampo, né? É um trampo. E tanto que, tipo, rola... O que rola muito rage no canal é justamente disso. Porque, como não tem muito tempo e a galera pede muitas coisas, então, tipo, a pesquisa, às vezes, fica falha, tá ligado? Porque, tipo, falta alguma informação. Porque, realmente, não é um negócio tão simples assim, tá ligado? Muito amplo, né? Entendeu? Então, aí... E aí, às vezes, tipo... Ups! Então, às vezes, cola uns... Cola uma galera que eu sou muito fã. Porque, às vezes, eu falo de umas bandas que eu não conheço tanto, mas eu... Porque a galera pediu, eu vou lá e falo. Só que aí, colo uma galera que é fã mesmo, que manja, tipo, de A a Z da banda, e aí, eles ficam lá, tipo, pô, não é foda isso, falta aquilo, falta aquilo... Isso é tenso, cara. Isso é muito tenso, né? É, então, imagino que seja mesmo. Mas, assim, das bandas... Uh! O Panetone não é salvado aí, ó. Ai, 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 começou. Será que vai lá? Vai falar de Panetone, então. Onde que tá o Panetone? Ó, na bolinha azul, a bolinha azul ali. Tá indo lá, Panetone, eu tô aqui meio man. Eu não salvo amigo, não, viu, velho? Ah, então você é single player, então. Single player. Aff, velho, você é zoada. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Cheguei, cheguei. Tá animando, tá animando. Por sorte, tem a dona aberta aí pra salvar. Já pula, já pula, já pula, já pula, já pula. Corre, corre. Ó, deu uma queimadinha. Corre, caramba. Você chamou os caras pra cima da vida. Só que você correu, eu pulo do lado errado. É. É. Não, mas correu, correu, já era uma boa. Eu lembro dos meus tempos de CS, que a culpa era do lag. É. Entendeu? No caso aqui, a culpa é sua, né? Eu sou o lag. Você é o lag. Você tá lagando o nosso jogo, cara. Tá meio molhado, né? Comer de sal. Ai, Luiz. Por que que eu dei risada, Luiz? Por que que é muito bom? Pô, eu fiquei sabendo que eu estudei junto com o Luiz e não sabia. Exatamente. Pois é, o que, o que, o pessoal? Os last mates, olha só. Vocês não estudaram na mesma sala. É. A gente não estudou na mesma sala. Eu queria saber muito se o Luiz é piadista assim na mesma sala. Cara, eu era o rei da piada. Eu imagino. Porque pra sobreviver na nossa faculdade, realmente precisava de piadas. De piadas. Era uma atrás da outra. É, porque... E dormi também, eu já dormi em prova. E você acha isso bonito falar isso ao vivo? Ah, eu passei, né? É. Não, mas tem a juventude aí assistindo aqui que precisa... Não pode ter esse tipo de conceito. É, galera, eu sou um péssimo exemplo nessas coisas. Cara, eu matei ele, tá? Passei de nível. Você não. Não, mas eu tô na metade. Não, tudo bem. Então, estamos progredindo. A gente vai junto lá até você chegar lá. Vamos, vamos, vamos. Mas a gente tem ainda que cuidar desse beco aqui, dessa quebrada. Não, já acabou. Acabamos de acabar. Ah, tá. Agora eu já vou pôr um outro. Cara, você tá de mais, tá indo bem. Não, tô, 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 tô curtindo. Morreu uma vez só? É, teve uma horinha de treino aí. Não, você ficou... É, eu só fiquei manco lá uma hora. Você caiu, você caiu, mas antes você levantou. Você caiu, bebeu. Mas isso é necessário na vida, às vezes. Você cai pra levantar, né? Isso fortalece. Sim, sim, tá certo. Como é que você vai saber levantar se você nunca caiu? Exatamente. Ai, cara, que são os filósofos, né? Nada como gostar de música até pegar umas rimas aí das músicas. Oh, oh, oh. Foi quase, ó. Eita, pegou. Ficou todo mundo olhando aqui. Que isso? Rolou um silêncio, né? Que isso? Nossa, o Banetone jamais imaginei que você gostava desse tipo de coisa, né? Que isso, gente? Isso é o meu. Olha só. A gente não pode falar nada nesse programa. Caraca. Tudo já virou sexo ou droga. Nossa. É só uma pessoa pura. Só uma pessoa pura que não tem, sabe? Nossa, gente. Tá certo. E olha só. Você comentou. O Ninguém que você conheça, porque esse parece um nick muito interessante de se colocar no YouTube, tá perguntando aqui se tem alguma previsão pra vocês fazerem algum review de música antiga, tipo Queen, assim. Brother, tem um monte já no canal, velho. A gente vive fazendo também. Aperta B aí. Engraçado que... Aí vocês fazem do álbum inteiro. Como se fosse uma resenha mesmo. Isso, é. Mas o engraçado é que é o tipo de review que o pessoal não gosta tanto, assim. É mesmo? Quem diria? Muita gente pede, mas também pouca gente assiste. Pouca gente assiste. O que faz mais sucesso é tipo... O Justin Bieber, tá ligado? Ou coisas que estão aí na mídia, tipo... Lançamento, assim. É, entendeu? Então, tipo, bandas indie, tipo de indie rock. Bandas indie, olha só. Tipo, art caras. Bunkies, Strokes, essa galera pira nisso. Que é o que vocês gostam, na verdade. Vocês ficam felizes aí de ver que o pessoal concorda com as mesmas opiniões de vocês. Ou a graça do canal é colocar a treta na fogueira ali mesmo? Cara, um lance que eu gosto muito de fazer é justamente isso. Por exemplo, eu não gosto de Strokes, eu não gosto de Foo Fighters, que são bandas que é... Boa parte do público que assiste, a gente, tipo, pira, acha demais. E eu acho muito da hora, tipo, quando a galera cola lá e fica, tipo, me xingando e fica, tipo, falando. Nossa, como você é babaca, velho. É um negócio que você gosta, assim. Esconde aí, do meu lado. Beleza. Agora, dar o radar. Tá. É o seguinte. A gente vai ter que reiniciar a bomba de água que tá aqui embaixo. Eu acho que os caras, esses caras, estão tomando a... tomaram a da cidade. Demorou. O que acontece? Os cleaners querem botar fogo na cidade. Então, eles não querem fazer com que a água funcione, porque eles queimam mais rápido todo mundo, entendeu? Sim, sim. Desativa as sprinklers, essas coisas. Então, a gente vai retomar isso aqui. Tá vendo? Eu dou um contexto. Não contando, mas tá, tipo, muito da hora, velho. Legal, né? Então, ó, assim que eu jogar lá embaixo a minha turret, a gente começa. Pode, pode começar. Pode já. Manda bala, manda bala. Ó, tem bastante gente que concorda com vocês até. É que o Reinoldo Beck tá falando que Foo Fighters é horrível. Aí é da hora, velho. Gota gente assim, a gente como eu. Acho que é você que falou que o Foo Fighters é o capital nacional internacional. Ou ouviu alguém falando isso. Capital nacional? Capital inicial. Capital inicial internacional, é isso? Não tem diferença nenhuma. Foo Fighters e o capital inicial é a mesma coisa. E não preciso perguntar pra vocês se vocês gostam de capital inicial, né? Eu não preciso perguntar, mas tudo bem. Entendeu? Mas eu curto esse lance, tipo... Eu acho que... Acho que a proposta foi sempre ser verdadeira, sabe? Tipo, eu nunca quis ficar, tipo, passando pano pra nada lá, saca? Então, tipo... Tem muito lurkers que a gente vê acontecendo. É, tem uns canais que são mais neutros e, tipo, tudo bem ser neutro. Mas acho que vale a pena também você se, sei lá... Colocar o que você pensa sobre aquilo. Mesmo que às vezes não vá agradar as pessoas. Mas acho que o lance que a galera tem que também começar a valorizar um pouco mais quando as pessoas são sinceras sobre um certo assunto e tal. Tipo, o Panetone vai me xingar muito. Porque só eu sou muito ruim. Mas tipo, eu admiro isso, porque ele tá sempre sincero. Ele podia falar aqui e falar... Cara, você manda muito bem no jogo. Não, mas eu tô falando que você tá indo bem. Por enquanto você tá indo bem. Mas você falou que mandava muito bem no jogo. É verdade. Eu fiz meu filme errada. Ih, olha lá! Ô Rafael, já não basta ele me derrubar aqui, velho. Você também quer me derrubar? Me ajuda aí, cara. Eu tô aqui pelas verdades, cara. Só tô sentado aqui pra conferir as verdades. Vocês acabaram se inspirando em alguém pra fazer esse tipo de formato? Ou foi um negócio que seja... Ah, não. Tô contando alguém que seja mais sincero, que joga as coisas mais na lata. Ah, dá. Ah, é que tem um canal... Eu rodeio aqui. Tem um canal gringo. Eu tô indo, eu tô indo. Tem um canal gringo que a gente sempre assistiu, assim... Eu conheci, faz uns dois, três anos atrás. Que é um canal grande de review só, assim. E ele coloca, tipo, opinião forte, assim, dele e tal. Que é o The Needle Drop. The Needle Drop? É, The Needle Drop. É, The Needle Drop. Nossa, assim, tem tanta alusão aos... O mecanismo do LP, né? Das drogas e tudo mais. É, tipo, ele coloca, tipo... A opinião dele e tal, além de fazer o review e tal. Eu não sei pra você, gente, foi. Ele não é tão nemo. Uhum. Então a gente quis fazer uma... Uma coisa meio inspirada. Uma versão nossa, assim. Pô, que bacana, que bacana. É... E desse movimento mais retrato que vocês têm aí na música, banda nova lançando LP, umas coisas meio... Fênica de disco, assim... O que vocês acham? Vocês acham que eu ainda não vi vocês falando sobre isso. Porque o pessoal aqui... Não, não sobre música emo. Mas sobre bandas atuais lançando LP, ou indo aí pra essa pegada mais retrô. Que é um negócio que acontece em games também, olha só. Cara, acho que... Acho que um lance que rolou no canal foi justamente o aumento da venda de LPs no mundo. Porque foi um lance que tava meio morto, tá ligado? De forma geral. E de repente rolou esse boom. O CD meio que caiu em decadência, assim, saca? Tipo, a galera parou, tipo... Porra, ninguém compra mais CD porque... Enfim, baixa na internet e tal. Só que aí o mercado viu que tipo... Porra, a gente pode fazer LPs. Que é um lance diferente. Uhum. Que é um lance que a galera curtia muito na época lá, né? Na época que rolava os LPs. Pra colecionar. Porque, enfim... O encarte é bonito. Você tem um LP grandão. Você consegue ver a arte do álbum. Gigantesca. Então eu acho demais esse retorno. Eu acho muito legal. As bandas novas, bandas atuais, tipo... Estarem... Estarem recuperando essa cultura também. Tipo, lançando nesse formato também. Que bonitinho. Pensei que você ia mal me ter o pau. Olha só. Não, eu gosto pra caramba. Afinal, afinal. É. Faz diferença LP pra CD? Faz. Olha... Faz diferença. Olha, o Luiz é um... É uma diferença. É um adepto, é isso, Luiz? Eu tô voltando pra próxima emissão. Ah, já matamos essa missão? É, então foi estranho. Porque não parecia que a gente não completou a missão. Mas vamos pra outra aqui. Eu sou adepto ao digital, né? Que é mais fácil. Mas, cara... O CD pede muita qualidade. Tipo assim, você vai morrer se você não tiver? Não, você não vai morrer. Mas não é só o LP que vai fazer toda a diferença. Você precisa ter o conjunto da obra. Você precisa ter um tocador de disco bom. Você precisa ter, tipo, um amplificador bom. Você precisa ter uma caixa de som boa. E aí você vai conseguir perceber a diferença de som. É diferente. De um CD, tá ligado? É diferente. É muito melhor. Que é basicamente uma coisa meio pequenininha, assim... Radar, radar, radar. Isso faz parte. Você não escuta no CD. É isso aí. Tipo, quando você compra um vinil novo, não tem o... Isso é um lance que ganha com o tempo, né? Quando o disco fica velho, porque aí é tipo a poeirinha que entra lá nos gominhos do disco, né? Não, fora que a agulha também, ela... Ela estraga com o tempo. Não estraga? É, você vai trocar até um monte de diamante. Vai trocar, vai trocar. É aquele lance, tipo, o CD é um lance meio... Tipo, é um laser que faz a leitura e a agulha não. É um negócio meio que manual, né? É meio que, tipo, você filmar em película e você, sei lá, filmar pro DVD. É, tipo isso. Um é analógico, um é digital. Essa galera formada em rádio e TV é um primário. As referências são muito boas, cara. Olha você morrendo aí. Não queria falar nada, mas... Ai, meu Deus! Tem 4 medikits. Tem 4 medikits e você não tá usando eles. Eu esqueci, cara. Não, mas olha só. Eu usei aqui, a salvação. Beleza. Só pra você saber, eu tô quase morrendo. Não, mas então cola aí, mano, que eu faço a parada em você lá. Como é que é a parada mesmo? É o Jutsu. É... O Jutsu. O Jutsu. O Jutsu de medicina. Olha só, tá certo, tá certo. E, bom, assunto polêmico agora. Nossa, lá vem. Se o The Division acontecesse no Brasil, o que tipo de música as pessoas ouvirem pra passar os seus momentos finais? Nossa... Pelo estilo dos jogadores, deve ser meio indie, né? É, né? É... Tipo, essa toquinha aqui desse cara, ele é meio hipster. As mochilas... É, Nova York também. É, então... Puta, eu tava aqui antes de começar a live, eu tava dando um rolê, eu vi lá a Chelsea e tal. Esse é o lugar de gente hipster, lá em Nova York. E se fosse aqui, seria onde? Acho que seria... Acho que a Dark Zone, como a gente falou, ia ser na Rua Augusta. Mas esse pico que a gente tá aqui agora, seria tipo aqui onde a gente tá, mano. Na Vila Olímpia. Tá ligado? Tipo... Acho que seria um lugar mais boy, assim. Ó, seguinte. Lugar de boy. Lugar de boy. Seguinte, ó. Tá vendo que tem essas mãozinhas amarelas aqui? Essa soa, tá ligado? Vamos pegar esses suprimentos aqui e levar... Tá. Até lá atrás. Então me cobre aí, cara. Vocês vão atirar em mim, me cobre aí. Já uso o radar. Me cobre aí, me cobre aí. Os caras estão meando por trás. É, eu preciso cobrir também. Não esquece de cobrar. Deixei a missão pra você, cara. Não, mas esse aí me ferrou, cara. Era mais fácil eu levar a maleta. Nada. Ficou, gente. Ficou, gente. Ficou, gente. Ai, meu Deus. Acho que eu fiz... Meu Deus, mas dá um nervoso. Você não percebeu o teu tipo de isca, velho? Pera, cara. Eu tô aqui. Ai, eu já fiz merda. Ai, cuzão. Onde você vai? Pode falar palavrão aqui? Eu posso. Caralho. Morre. Filha da puta. Eu posso. Ai, eu morri, mano. Não. Eu tô tentando salvar, tá? Eu tô tentando salvar. Pera, vem aqui fazer o bagulho de mim, velho. Eu não. Ficou ligado? Joga mal ainda que eu tô malado. Ô, Ates, vou te contar que eu tive um déjà vu da internet agora. Na hora que você falou, morre. Eu lembrei do maior diabo, eu sei a cara do morro. Obrigado, viu, gente. Acabei de ter chamado de louco junkie aqui. É nóis. Ai, meu Deus. Vem entrar você se arrastando até ali. Olha que tristeza, brother. Nossa, tá malado. Mas é, cara. Olha só. Ah, eles não podem acertar quando eu tô manco? Não. Ah, então o jogo tá passando até um pano pra mim. Tá. Ô, valeu, brother. Você é mó firmeza. Ainda bem que eu tô jogando Rainbow Six, viu, cara. Não, mas eu acho que é ser... Não, eu já tinha ido logo no meu mundo. Ah, eu tenho que fazer a contenção. Não, você vai me defender aí, velho. Não, eu já tô aqui. Olha, eles já estão vindo. Já estão vindo, ó. Eu vou dar um radar. Já deu um radar que vocês me ensinaram. Eu quero saber se você vai conseguir, cara. Eu quero ver. Vai, brother. Você consegue, você consegue. Atira. Se você quiser jogar bomba aí também é a hora. Olha o cara vindo aí pra cima de você. Ai, ai, ai. Você tá louco, mano? Eu sou ruim, mas nem tanto. Vai vindo de pau pra cima de mim? Tá louco, irmão? Bora, 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 bora. Ah, mano. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu nem cheguei lá ainda, cara. Não, mas vai dar certo, mano. Você tá bom com a área. Você tá... Ih, você vai morrer, não vai dar. Por quê? Não vai dar tempo. Ó, tava pequenininha ali. Não vai rolar a barrinha. Ai, tô levando uns pipoca aqui também. Vai indo, vai indo. Que música toca nos seus momentos finais? Nos momentos finais? Nossa senhora. É o Darkman. É, tipo isso. Eu troco um Simon Garfunkel. Nossa. Meu Deus. Não! Não! Não quero falar nada. Não, o Felipe ainda não dá pra te renascer. Ainda vou conseguir. Deixa eu só matar a Geralt. Ah, tá pra lá. Você consegue ir lá? Consegue. Porra, mano. Olha aqui. É uma second chance do jogo, vai. Ó, maravilhoso. Cara, isso que é bom jogar com um profissional, né? Que beleza, que beleza. Bom, agora vocês são da Division. Mas, se vocês não fossem da Division, de qual facção vocês seriam? É. Primeiro comando da capital, velho. É. Não fecha com... Não fecha com polícia, não, mano. Não fecha com polícia, não, velho. Que beleza, hein? Não fecha com polícia, não, velho. Que beleza, hein? Que beleza. É, mano. Tem aquele cara que arranca os dentes depois. Ui, nossa. Vixe, ó. O cara do saco. Tipo, eu vou sair daqui e a polícia vai estar aqui na porta esperando, velho. Já tô chamando aqui. Deixa eu te salvar aqui, ó. Ó, nós concluímos. Sem a sua ajuda, mas tudo bem. Não, como assim, cara? Não, foi a ajuda, foi a coisa assim. Pode ser por todos tirados no chão ali, velho. É, você distrair os outros enquanto ele fazia as coisas. Yoga, isso, cara. Pronto. Voltei, velho. Ó, voltou. Você tá quase no nível 10. É Goku, é Goku. Nossa, acho que a gente... Puta, vamos aí, velho. Vamos aí que o bagulho tá louco. Ah, você consegue, você consegue. Deixa eu ver se tem mais missão aqui, porque, né, tem que fazer mais missão. O negócio é legal. Vamos colocando uma missão nova ali. Cara, eu vou fazer o seguinte. Fala. Nós vamos direto. Não, mas vamos, velho. Direto. Tô preparado pra onde? Pra quebrada? Pra missão principal aqui que a gente ia fazer. Não, então vamos, velho. Dá nada. Você no nível 9, acho que você consegue, cara. É lógico que eu consigo. Não consegue. Não, dá uma morridinha aqui, outra ali, mas vai. Pô, deu um lag aqui, brother. Ih, caraca. Não, é porque é o seguinte. Eu vou me teleportar. Vamos teleportar pra nossa basezinha aqui, ó. Também tem um esconderijo aqui no mapa, ó. Tá. Aperta o mapa aqui. Boa. Aí você clica no X em cima da casinha. Cadê a casinha que esconderijo. Aí clica com o X. E aí aperta A, viagem rápida. Pronto. A gente vai conversando com a Haru. Agora a gente vai conversando. Aí depois a gente anda até lá e a gente... Boa, boa. Vamos que vamos. Papo sério lá. A gente tem as facções. Tem os cremeadores, tem o pessoal que enlouqueceu ali no meio, que sobrou e que conseguiu algumas armas ali pra se defender, pra conseguir aí roubar de outras pessoas. Pode querer. Tem também os hikers. O que que fazem os hikers mesmo? Os hikers são os caras que usam as máquinas no jogo. Tchau, eu vou... Ah, você vai fazer pra mim? Eu vou fazer. É exatamente o que você falou ali, Matheus. É o quê? Hã? Do quê que eu falei? Ixi, me perdi. Não, foi uma piadinha com o Bop, mas rolou assim. Ah, tá. Pode querer. É isso aí, né? Mas na vida real acho que eu seria esse cara que acha umas armas no meio do lixo ali, de alguém que morreu, tá ligado? O cara do taco de beisebol. É, exatamente. Esse é aquele idiota que é o primeiro a morrer, tá ligado? Provavelmente ia ser esse cara. Provavelmente isso. Muitas vezes esse cara te pega de surpresa e você acaba morrendo pra ele, né? Mas enfim, não sei se sou só eu, deve ser. Não, mas eu acho que ele me julgou errado, aquele cara que tentou ouvir me matar com pó. Sou ruim, mas nem tanto. Tá certo, tá certo. Aquilo ali ia ser uma humilhação pesada. É, nacional. Eu não poderia passar por isso. Já vamos indo lá, já vamos indo lá. Aliás, indo pra outro assunto, o passarinho me contou que vocês gostam de jogo de tiro, mas eu quero saber quais são os jogos que vocês mais jogaram aí na vida de vocês, o que vocês mais curtem. Eventualmente se tiver um jogo diferente aí, alguma coisa que marcou. Você falou que jogou muito CS. É, ele falou que jogava CS. Eu era o moleque ousado da Lan House. Os caras ali na frente. Os caras ali na frente. Os caras ali na frente. Ah, mano, a gente mata eles, velho. Assim, ó. Ai, você já tirou, velho. É lógico, velho. Tem dois só. Tem que esperar a minha gol, velho. Porra. Ah, eu vou morrer de novo. Aí eu vou morrer de novo. Para na posição. Segura. Ou se esconde em algum lugar aí que seja mais... Deixa o Panetone em mata. Deixa o Panetone em mata. Ó, mano, você é muito ousado com esse negócio do foguinho nas costas aí, velho. Isso é muito ousadia. É o Panetone, cara. É o foguinho, olha só. Que beleza. Então, eu era um moleque ousado da Lan House, tá ligado? Tipo, eu colava lá. Sempre o PC. É, não. Acho que... Na real, tipo, acho que os jogos que eu mais joguei na minha vida mesmo foram no Lan House, que eu era o menino Ragnarok. Olha só. Putia pra caramba o Ragnarok. Agora eu já respeitei, ó. É, jogar o Ragnarok e CS, né? Mas o Ragnarok só acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Foram muitas horas gastas ali. Foi, Rafael? Investidas. Investidas. Olha, Luiz, você tá aprendendo, hein? Ah, tá aprendendo com Panetone. É, PC e tal. Só que quando eu era bem mais novo, assim, depois eu larguei mão e parei de jogar, assim. Mas o que que você jogava mais ou menos? Começou a treta? Começou a missão. Só. Pode, pode, pode. Só pra galera saber que, ó. A treta começou. Eu já dei um radar, já nem sabia se podia dar radar. Eu não precisava, mas também. Tá, fui burro. Desculpa. Você tem que ouvir a call. Tá bom, você, eu vou... Tá bom. Entendeu? Você já tá seguindo o jogo inteiro. É, não vai querer assumir agora o negócio. Agora é hora do radar, cara. Eu ainda não tenho. Vamos dar uma esperadinha. Agora tem. Fica do meu lado. Agora, vai lá. Radarzinho. Esse não foi o que o Zeruni tentou jogar, não? Não. Não? Não, foi parecida, mas não foi. Agora é o seguinte. Eu vou primeiro explodir os caras que tão ali no meio. Tá vendo aqueles dois que tão ali no meio? Tô vendo em três, cara. Uma pieza ali, ó. Se liga. Caralho, velho. Foi muito ninja isso. Você vê? Agora pode mandar bala, velho. Puta, mas aí vocês... Os caras se esconderam. Ah, ali, ó. Olha lá. Vai, irmão. Vai, Marcelão. Aparece aí, irmão. Ele já tá aí na sua frente faz três horas. Ah, uma coisa que eu não te ensinei. Se você apertar esse aqui quando você tá mirando... Mira. Agora aperta o botão aí. Ah, tem um... Isso aí te ajuda muito, cara. Mano, agora... Mano, vai ser... 10 barra 10. Olha o cara lá em cima, olha o cara lá em cima. Eu só não vi ninguém de pau por trás, né? Ixi, olha lá, hein? Ainda bem que não vi ninguém de pau por trás, né, brother? Pois é, né? Que mano. Que história é essa aí? Isso é uma coisa boa que não aconteceu, né, cara? É, mas caras a Deus, né? Já desceu, cara? Já desci, pode vir. Pô, vou descer, então. Tá limpo aqui. Boa. Que beleza. Mas era isso. Eu gostava muito de Ragnarok, cara. Ragnarok e Rafael um jogo da vida. Ah, então eu... Jogo da vida. Bora. Pera aí, volta, volta, volta. Eu curti bastante a LucasArts. Os jogos da LucasArts. De Day Academy, assim, um... É, e até uns mais antigos, né? Nossa, Rafael, você realmente entendeu? Eu curti a vida, eu curti a vida. É muito suave, né? É, eu parei de jogar, assim. Olha os caras, os caras, os caras, os caras. Aonde, brother? Ali, lá em casa, a galera ali, ó. Ah, ali, ó. Já deu um radar, já deu um radar. Não precisa nem botar o radar ali, olha os caras. Não, o radar é bom que ele dá bônus. É, ele dá um bônus de crítico. Eu até joguei um pouco de CS, mas foi bem pouco. Sério? Você jogou CS, cara? Essa história eu não sabia, viu, cara? Eu joguei, mas foi, tipo, algumas vezes, cara. Não era, tipo, todo dia que ele ganhou. Não, é que CS você começou, aí não tem muito como, né? Não tem como falar, não. Mas é engraçado que o Ragnarok foi isso. Foi, tipo, o meu problema na vida. Tanto que rolaram reprovações da escola, sabe? As coisas, né? Eu não te entendo completamente. Isso acontece, cara. É, é difícil, viu? É bem comum. Inclusive, eu tava até me lamentando com a Ragnarok, pô, eu comprei o jogo, porque uns amigos falaram, não, compra, é muito da hora. Só que simplesmente não tinha tempo pra jogar, saca? Cara, na escola eu já ferrei tanta gente, porque galera te ver com cara de nerd, aquele cara que joga videogame, acho que o cara manda muito. Pode crer. Só que geralmente não é assim que acontece. Geralmente você é preguiçoso, você não acompanha muitas aulas, cara. A galera queria fazer trabalho comigo, você ferrava depois. Olha esse maluco. Tá ligada a galera que quer se aproveitar? Do outro? Nossa. Mas aí é da hora, né mano? Então os maluco interesseiros. Aí é da hora. Não, foi porra. É da hora de ferrar os atreços? É da hora. Olha. Acho que é, mano. Pessoas que eram interesseiros. O maluco é interesseiro, velho. Não, eu passava cola tudo errado também pra galera. Caralho, mano. Isso aí você piora. A Haruna é traíra. É, a Haruna. Isso aí diferente. A Haruna é elegante, ela é traíra. Ah, lógico. O moleque roubava minhas coisas, me botava no armário. Nossa. Me jogava no lixo. Caraca, o que que é? Isso aí é... Ó, me jogava num latão de lixo. Nossa, cara. Você estudou aonde? No Carandiru, velho. Caraca, velho. É, velho. É, mano. Você esconde, Matheus. Se esconde, Matheus. É que tem um cara lá em cima. É o Sniper? Quando a vida do cara é roxa, o cara é muito top. Ah, ele é boss. É, ele é. Tô atirando nele ali. Ele é o rei do camarote. Enquanto ele tá no camarote. Olha que visão ele. É bom que você tá assistindo de isca. Tô de boa acertando ele. Segura, Matheus. Olha isso. A vida tem dessas. E dá radar, hein. Dá radar, joga radar. Ó, esse nick aqui é maravilhoso, hein. O Roger Watersueiro tá perguntando aqui. Além de Strokes e Fighters, qual a banda que vocês mais odeiam? Galera, adora odiar, né? É, a galera não quer saber do que a gente gosta. Quer saber do ódio, quer saber das coisas ruins, né? Eu não gosto do Jota Quest. Jota Quest, né? Eu odeio o Jota Quest. É que o Jota Quest é tão bom assim, né? Ah, mas o último álbum até que não é tão ruim do Jota Quest. Nossa, eu não suporto. Você gosta da Anitta, né? Cara, eu trabalhei numa empresa de formatura. Eu sei a coreografia da hora inteira, cara. É, né, Luiz? Cara, mas eu vou te falar, velho. Ó, Luiz, você vai ter que ir, ó. Pode informar da Anitta, mas, cara, tem umas músicas daora, velho. Tem, tem, é legal. Pô, ali na balada, duas horas da manhã, bêbada. Lógico. Vai que vai, velho. Cara, minha namorada gosta, aí eu tenho que ouvir, né? Não vou pôr com panela, não, velho. Não, não vou pôr, não, velho. É, não, tá ligado. Ó, agora a gente tem que explodir. Tá vendo que tem esses ícones amarelos? Tá. É só tirar? A gente tem que destruir, é. Só atira, certo? Só que esse ícone amarelo tá mais pra trás. É, ele tá atrás desses barris aí. Nossa. Seu cego! Seu cego! Caraca, mano. Ó, tá aqui que tá rolando um bullying, viu? Só que sai daí que vai explodir. Vai explodir. Mas então, ó... Fica do lado desse barril vermelho. Que barril vermelho? Não, não, não. Esse aí na frente. Não, não, não. Esse aqui na frente. Ó, eu tô sentindo o cheiro da trollagem aqui, hein? Não, na minha frente. Não, não. Fica ali, velho. Cara, eu tô falando pra você, é um cheat que tem no jogo. É, tô muito sério. Não, caramba. Não, é de mim, mano. Aí a cheat tá louca, irmão. Vocês são muito traíram, vocês. Você tá louca, mano. Eu sou muito traíram. Olha, a gente que é traíram é de avisar o cara da armadilha. Tá parecendo a escola da Haru. Uma Fidenzinha lá que ela estudou, bro. Fidenzinha, cara. Tá certo, olha isso aí. Eu tô em chamas. Vai ver. Tem umas bandas que eu realmente não curto. E geralmente são umas bandas que a galera pira. Tipo, eu não gosto de Ramones também. Mas, tipo, você gosta de ser diferentão, né? É, exatamente. Você gosta de ser diferentão. A ideia é essa. A ideia é essa, porque é isso que dá engajamento, tá ligado? E eu tô atrás disso na internet, engajamento. Atrás de treta, é isso? Exatamente. Treta News de música, é isso? Inclusive, vamos puxar uma treta aqui, porque quem sabe... Bora, bora, puxar uma treta. Sai na mão. Demorou, demorou. Da hora, da hora, da hora. A gente sai no Tretaninha só de youtuber. Mas, tipo, eu reconheço que as bandas são boas, mas falando, tipo, do som, assim, não me agrada muito, saca? E é uma opinião bem pessoal, né? Isso é interessante de colocar que vocês colocam no canal que são opiniões de vocês e que é um negócio assim, ah, a gente não é crítico de música. É, a gente não é crítico de música, a gente sempre deixou isso muito claro. E também, outra coisa que a gente sempre deixa claro é que eu tenho um gosto musical e o Rafael tem outro gosto. Pode parecer muito, bah, sério, mas não é. Acredite que não é. Pessoal acha que... Escala a gente, escala a gente. Dá radar, radar, radar. Tamo aí, velho. Ó, Felipe Lima tá perguntando do Los Hermanos aqui. Ah, Los Hermanos é outra banda aqui. Eu também não curto. Cara, eu sou muito fã do Arctic Monkeys. Conhece o Arctic Monkeys? Mas você falou só essa até agora. É, é. Não, é Black Kiss, você gosta? Eu gosto de Black Kiss. Eu gosto de muitas coisas, cara. Alabama Shakes? Gosto de Alabama Shakes. As Alabama é muito foda. Eu gosto de muitas coisas. É que Gonzaguinha. É da hora. O Gonzaguinha tem seu carisma, né? Exato. O Zé Capagodinho. Pô, o Zeca Pagodinho, quando ele tá bebendo umas brechas, é nóis, velho. Eita, mano! Oh, velho! Você não usa se proteger aqui, Natal. Não, mas o que é esse cuzão aqui? Nossa, ele é o cara roxo, volta! Ah, ele é o roxo? Ele é roxo. É, tá vendo? Você não é miope, né? É daltônico. Miope é idaltônico, né? É não. Cara, eu morri. É. E eu tenho 24 segundos pra você vir fazer a... Vim pra cá, vim pra cá. Não, mas eu tô morto num estado morto mesmo. Ah, você morreu, realmente. Ele morreu, morreu. Eu tô morto e não vai rolar tipo um Jesus Cristo aqui, velho. É que tem tipo um morto mais ou menos, assim, né? Infelizmente, cara... Não, vem aqui, cara. Calma aí, eu acho que você escuteu. 5, 4, 3, 2, 1... Ih! Ih, morreu. Ih, morreu. É a época que não tem renovação, né? Mas ele volta do último checkpoint. Ah, eu volto? Ah, então tamo junto, né? Tô te esperando aqui. Aguenta aí, aguenta 10 minutos. Você já tá aqui comigo, então. Olha, velho, tô aqui do teu lado. Ó, easy. Ah, você ali, ó. Você é um homem novo. Tô me sentindo revigorado. Ó, ó, ele tá vindo aí. Vou dar um radar. Escondidinho, ó. Tem que tomar cuidado. Pera, cadê? Ó, é melhor você sair de trás desse pano aí que... Eu acho que ele tá na loja. É, eu vou ali atrás do panetone. Parece que só tem ele agora. Ali, ali, ali. Que eu só tô seguindo ordens do panetone que ele falou pra eu ficar atrás dele. Ah, não. Tem mais gente vindo ali, ó. Isso aí. Agora já tem a galerinha. Eu posso sair daí. Olha o líder vindo aí. Nossa, eu vou borruchador esse aqui. Ó, e a Samuvi93 tá perguntando da Dark Zone quando que a gente vai entrar na Dark Zone. Olha, a partir do... Aí, tem mais um roxo. A partir desse capítulo aqui, a gente chega no 2010, galera. E a gente já começa a entrar na Dark Zone aqui no jogo. Mas é que a gente só joga com os convidados. Então é por isso que a gente vai mais devagar e tal. Que alguns precisam de mais tempo, né, alguns, né? É. No meu caso. No meu caso. Principalmente, né, cara? Mas eu tô indo. Eu tô melhor que ele não. Ó, explodiu. Foi o que foi. Mas claro que não foi, cara. Foi ele. Ele tirou nas costas. Olha lá, olha lá. Mas foi uma traíra aí, estirando as costas. Ai, olha eu morrendo. Cai. Não, mas e aí? Mas eu consigo fazer a... Consegue. 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 Tá ali no vermelho. Ah, meu Deus. Corre. 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 Corre, mano. Você tá louco? É. Corre agora, então. Tá certo. Por isso que eu falei. Corre. Corre agora. Isso aí. Nessa missão, a gente precisa ficar mais atrás, cara. Quando ele ruxar, volta. Demorou, demorou. Volta, que é o ideal. É que o Matheus vai muito no nervoso ali no... Vai. Tá tudo bom. É uma pegada do CS, meu. Ó, radar, radar, radar. Ó, radarzinho, pô. Eu vou explodir os caras. Gerenciando. Hoje eu vou lá, granadinho. Agora eu vou jogar o minha turret ali no meio. Boa. Pra dar aquela atrapalhada. Já se esconde. Fica sempre escondidinho. Eu vou ficar nesse container aqui, beleza? Fica atrás do... É. Pode ser, né? Bora. Tá aí. É só não andar agora no... Eu vou pegar os caras. Só fica aí, bem quietinho. É, eu vou ficar aqui gerenciando, tá, cara? Fica aí, eu vou em cima. Beleza. É, só tenta não gerenciar muito, porque eles ainda estão... Pra não dar ruim. Ficando em você. Ih, caraca. E aí, eu dei esse mané, velho. Não, tem um cara aqui comigo. Ah, tem um outro. Ó, e a Salome93 ainda perguntou, é... Cadê um filme do The Division ali? Que tinha que ter um filme bem bacana do The Division. Ah, cara. O que vocês acham? Assiste filme do Assassin's Creed, vai lá, compra ingresso. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, não é mesmo? Se motiva a fazer... Mais filmes. É, ou eu assisti o trailer, achei interessante. E eu nunca, eu nunca joguei esse jogo. O Assassin's? Nenhum. Aí eu fiquei meio tipo assistindo o trailer assim... Aí eu não tava entendendo nada, porque começou com... No presente, de repente foi pro passado, aí eu fiquei assim... Nossa, o que é isso? É, cara, a história do Assassin's Creed, da franquia, é muito complexa. Muito complexa. É, então. Mas a ideia do filme é também concentrar um pouco mais a galera, fazer a galera entender um pouco mais, entendeu? E aí eu me senti, eu senti um lance meio Matrix, é isso mesmo? É, mais ou menos. É, só que você vê a memória passada. Mas é por viagem no tempo, né? Ah, entendi. O que acontece? Isso já foi até explicado cientificamente, que pode ser que exista essa possibilidade. No seu DNA, você carrega a memória dos seus antepassados, dentro do seu corpo. Pode crer. E aí você, no Assassin's Creed eles tem uma máquina, que ela consegue ler dentro do seu DNA as memórias dos antepassados. Então você consegue viver a vida do seu pai, do seu avô, do seu caravô, até tipo, meu, época antes de Cristo. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Nem vi também. Eu vou tentar te ajudar. Mas, brother, eu tinha acabado de fazer a... Você deve ter levado o headshot. É, porque tem um sniper lá na ponta. Ah, mas o meu headshot não vale nada, mas o headshot desses vacilão vale tudo. Então, na verdade vale sim. Se você olhar lá pro fundão, você vai ver um cara brilhantinho. Dourado. É, se você atirar pra lá, bem provavelmente você consegue pegar esse cara. Tá vendo ali, ó, os brilhantinhos? Cara, você vai morrer de novo, você protege. Mas, mano, eu não tô vendo onde tá vindo tira, velho. Essa é a treta. Sabe, tem um brilho lá em cima, cara. Olha na minha tela. Aquele cara que tem uma mira. Ah, tô vendo. Aí na hora que ele mira em você, vai brilhar, ó. Aí ele atira, tá vendo? Aí você tem que atirar nesse meio do tempo. Ó, Matheus, não tem mais remédio kit não, hein, cara? Nossa senhora, gente. Tá certo, é maior. Mas só tem ele agora, viva. Ah, não, tem um outro. Tem, tem vários. E ele pode chamar outros também, né? Quando é assim. Nessa missão ele chama, Felipe? Não. Não, eles vêm na vez deles mesmo. Não importa. Tem um cara vindo atrás de você. Tem um cara vindo por cima aí. Por dentro de mim? Aquele botinho ali, ó. Ah, esse é o boss, né, velho? Vou ficar na moral. É, um mini boss. Mini boss, que beleza. Sai, puta vida, meu! Corre, porra! Você não tava doido. Ai, meu Deus do céu. Não, ele passa bem na hora que o negócio explode assim. Já te salvei, já te salvei. Porra, valeu, cara. Isso é muito de boa, velho. Não é possível. Ó, os caras aí, ó, os caras aí, ó, os caras aí. Aí, ó, se fodeu, mané. Morreu, pisão. Você não tá muito bem escondido aí, não, hein? Não, eu só tô esperando a cabecinha dele. Aparece? Põe a cabeça aí, vacilão. Ah, quero pegar uma granada aqui, né? Socorro. Tá certo. E, ó, o Ask170 tá perguntando aí pro Rafael. Ó, o problema do universo indie é que tem muita banda overrated. True? Ah, corre. É verdade. Diz que só por ser indie a galera meio que já fecha os ouvidos também. Tem muito desse problema? Cês veem muito disso nos vídeos que eu posto ou a resposta do pessoal que assiste? Ah, talvez. Sei que fixar. Desculpa, eu tava muito entretido aqui. É, não, aqui tá difícil. É, mas qual que foi a pergunta, Raul? Repete, desculpa. Diz que o problema do universo indie é que tem muita banda overrated aí na opinião do Ask170. Eu espero. É, dizem que só por ser indie a galera meio que já fecha os ouvidos, que já não gosta muito. É, então, foi um lance que a gente já falou até nos últimos vídeos. Teve um, é, teve o... Catfish. É, a gente falou de uma banda chamada Catfish and the Votable Man. E... E foi justamente isso que eu falei no vídeo. Tipo, depois de um tempo eu senti que ficou meio saturado o mercado de bandas indie, que fica tudo, tipo... Parece que é tudo parecido, saca? Sabe? Mas eu acho que depende muito da banda. Se a banda sabe fazer alguma coisa diferente, mesmo sendo indie ainda, eu acho que ela... É, vai tudo da banda, tá ligado? Vai tudo da banda. Mas é... Tem esse lance, mas também tem outro lance. Tipo, tudo bem. Às vezes eles não estão fazendo nada de novo, vamos dizer assim. Mas o som é bom, a banda toca bem e manda bem. Então acho que não tem problema. Ele vai ter público. É, então tem que meio que criar esse equilíbrio. Meio que tipo, porra... Às vezes as bandas não tem a obrigação de chegar pra inovar, tá ligado? É só, tipo, às vezes eles só estão querendo fazer a música deles. E eu acho que o que as pessoas tem que levar em conta é se... O que eles estão propostos a fazer é bom ou não. Entendeu? Acho que é isso. Cara, que empolgada pra caramba. Olha só. Não, mas cara, você tá mandando muito, velho. Eu tô impressionado. Eu só quero relembrar uma piada aqui que já tá bem, né? Ai... Você tá quase... Qual piada? Tem uma banda que vocês gostam... Acho que vocês gostam muito, né? Que fez o... A música do The Division, né? Ah, é? Qual? Foi o The Division. Cara, por dentro tá... Deliciosas gargalhadas, velho. Jesus. Não, não. Nenhum lugar tá... Olha o sniper lá. Tô atirando no sniper. Tô atirando no... Tô morrendo de rir, literalmente, gente. Tá certo, tá certo. Faz a paradinha pra mirar melhor que você mira melhor. Enquanto eu vou atirando nele, cara... É ali, ó. Aperta o... Enquanto eu vou atirando nele, vai indo pra frente pra você pegar ele logo de frente ali, entendeu? Você tem certeza que eu faço isso? Sim, sim, sim. Mas vai por dentro dos containers. Tá, eu já fiz errado, né? Se cura. É, você tem um... Eu já fiz tudo errado. Você falou, vai por dentro dos containers. Você tem um escudo, cara. Não esquece do escudo que eu te dei. Não, mas cara, escudo me lembra CS 1.6 e isso me lembra a gente ruim. Eu não tô com essa proposta. Gente, olha... Mas assim, velho. Não é por falar nada. Olha as memórias que isso desperta, tá certo? É um negócio bem o... Eu não sabia que tinha escudo no CS. Tinha, no 1.6 tinha, cara. Quase tô morto aqui. Por favor, vai lá. Porque o cara só parece de escudo largo. Eu matei o cara, eu matei o cara. Ele matou. Nossa, cara, mas agora que eu tava chegando nele? É? Ele ia levar na faca. Demorou. Aí ia levar na faca, ó. Tá certo. Agora o cara é um Rottweiler, né? Chegar lá, nossa senhora. Deixa eu... Meu Deus. Cara, você tá quase chegando no 11 e eu não cheguei no 10 ainda. É. Mas acho que quando a gente completar essa missão, você chega no 10. Ah, e também você tá liberando aí a equipe, né? Partiu o Augusto. Não, porque vai vir gente ainda. Ah, tem mais? Tem mais. Ai, meu Deus do céu. Ixi, olha só. Uma dica, sobe as escadas e fica lá de cima. Não, não faz isso. Porque pode vir gente... É? É, não. É melhor a gente ficar junto. Tá bom. Vou ficar nas suas costas. Fica junto comigo, de boa. Não, relaxa. Tamo junto, cara. E ó, o José Carlos perguntou se a gente pode falar alguma novidade sobre Forerunner. E a grande questão é... A gente pode? A gente não sabe nada. A gente não sabe. Eu não sei. Na verdade, eu joguei um verde aí pra caso o Panetori saiba aí de alguma novidade do Forerunner. O cara nem perguntou. Nem tem esse cara. Não, será? 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 É, a Haruki quer saber. Nem tinha esse cara aí. Só que é o nome meio genérico, né? É. É o João. O José. Não, mas é o José Carlos. Ele tá aqui um beijão dando um salve pro José Carlos aqui agora. Tudo bem? Fale alguma coisa aí, José Carlos, por favor. Só pra você comprovar que eu não tô tentando jogar um verde aqui. Não, galera. Por enquanto, os detalhes que a gente vai ter do Forerunner vão vir na E3. Na E3 a gente vai ter mais notícias do Forerunner e tem coisa legal que eu já vi, sim. Hum, só não pode dar o spoiler. É, não. Vocês vão ver coisas bem inéditas do Forerunner na E3 agora. Então, relaxa. Falta pouco. O que nunca foi visto será visto. No mês que vem vai ter E3, estarei lá, farei vídeos pra vocês. Não se preocupe, cara. Falta muito pouco. Meu Deus. Agora corre daí porque... Não, mano. Já gerenciei, né? Já gerenciou? Véi. Ô, você não tá ligado. Tô vendo como se gerenciou ali, ó, brother. Então fica aí, fica aí que eu vou... Show. Ai, meu Deus! O cara se pegou no machadinho. O cara se pegou no machadinho. Não, eu morri no cara. Não. Não. Eu gerenciei. Da dois segundos atrás. Não. Não, eu gerenciei. Não, veio o cara no machadinho de comer ali pra te pegar. Cadê você, brother? Olha. Ele tá ali, ó. Não, não vai desativar nada, velho. Tô indo, velho. Minha torrente vai salvar, gente. Vai, eu tô... Pera, pera. Tô chegando. Pra você fazer a... A Paradex aqui. O Panetone foge de salvar os amiguinhos nessa hora. Não, calma, eu tô aqui. Não, porque se eu vou, eu morro também. É bobagem. Cara, eu tô... Ele tá do seu lado. Tô aqui, já naquela posição... Perigosa. De quatro. Isso. Pronto, garoto. Valeu, cara. Tem um líder aí, ó. Só que foge, que o cara tá... Mas vou fugir pra onde, velho? Matei, 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 matei. Vou correr, vou correr, então. Só que o cara... Nossa! Você morreu, brother? Agora é só segurar a área. Boa. Ah, então tá subjetivo. Agora é só matar o... Agora é só... Segurar o... Caramba. Pô, esse hatch acho que não foi. Como assim? Meu Deus. Granada, granada. Corre, corre, corre. Vixe, eu tô aqui no laboratório. Olha pra onde você corre. Você se escondeu dentro de uma caixa. É. Sai, cuzão! Ô! Ai, chupa! Ai, viado! Ah, mano, mas os caras são muito viado, mano. Ô, é x1, brother. Puta, esse é líder, esse é líder. É, eu acho que eu tô meio... Ah, ela lascou já. Não, diga, corre. Nossa, diga. Não sei quem dessa vez. Gente, ferrou muito. Ferrou muito, cara. Corre, Felipe. Corre, corre. Corre, Felipe. Nossa. Ai, lascou. Já era. Eu não acredito, cara. Eles encurralaram a gente. Não, isso que vocês já estavam bem avançados no negócio. Mas essas coisas acontecem. Meu Deus. Tudo bem. Pessoal, ó, agora são sete horas. Não esqueçam de participar do sorteio, porque hoje a gente tem uma aqui de Far Cry 4 para Xbox 360. Então desce lá na descrição e participa. E eu estou colando também nos chats. Tudo bem? Antes de ativar a sequência, cara, vamos fazer um plano. Um plano. Não vai vir, galera, lá de cima. Estrategia. Fica de cima e fica atirando. Não, mas o problema é acontecer exatamente isso que aconteceu com a gente. Ele não dá conta de matar o cara, o cara sobe e encurrala ele. Aí ele morre lá em cima e não consigo salvar ele. Não, fica os dois, gente. Não, não. Pior. Vai acontecer a mesma coisa. É melhor cada um ficar num canto. Tá bom. Qual canto você sugere ficar? Vamos lá. Você fica no lugar que a gente ficou. Fica nessa região aqui, ó. Aqui, mais ou menos, onde eu estou. Cadê você, cara? Meu Deus. Dá uma olhada no mapa, aparece. Aí, aí, ó. Ali, ó. Você fica atrás desses negócios aqui. Tá vendo? Você fica meio que encostado assim, ó. Só esperando os caras vir. Beleza. Eu vou ficar um pouquinho mais pra cá, ó. Eu vou ficar mais adiantado que você. Eu vou ficar aqui. Beleza. Tá bom? Se eu não der conta, eu vou correr pra lá e você mata os caras. A gente vai fazendo assim. Então, pode ficar aí. Que agora o bicho vai pegar. Eu vou ativar aqui a missão. Cadê a câmera fechada? Já lá, hein. A gente vai pegar. Pode deixar. Vou matar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É comigo mesmo isso, cara. Quero só ver. Pô, daí a gente viu. Foi o que vocês mais viram até agora. Eu vou matar todo mundo. Ué, não iniciou a sequência? Que bizarro, cara. Eu fui lá. E olha só. Ó, o Roger Waters mandou uma pergunta aqui, nova. Tá falando que o diretor tá muito calado. Vai fazer uma pergunta específica pro diretor, hein. Qual é a sua banda preferida de todos os tempos? Preferida. Negócio legal ali. Legal, hein, cara. Não é aquelas coisas chatas que você escuta. Ah, é. Não é aquelas coisas chatas que você escuta, né? Olha só. Aquelas porra lá. Então, eu tenho, eu tenho muitas, eu não tenho uma banda que é favorita assim, sabe? Eu tenho algumas que eu gosto muito, sabe? Obrigado. É de música. Eu gostei muito de Mews no tempo. Hoje eu escuto menos. Você gosta de Mews, Matheus? Gosto, 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 gosto. Aí, olha o trabalho que eu gosto. Tô voltando, voltando. É. Artic Monters também é uma das minhas favoritas. É... Ah, como que não cruza gosto de vocês? Não é que cruza? Cruza? Não, cruza, cruza, mas é diferente. Você cruza? É diferente. Não, o gosto. Depois a gente que fala as boas, olha só. E não, eu sou puro, eu sou puro. É... sei lá. Blur eu gosto muito também. Oasis é melhor. Oasis não é melhor que o Blur, cara. Blur é melhor que o... Ó, o Luiz tá querendo. Oasis é melhor que Beatles. Oasis não, cara. Não fala isso. Também não, cara. Você tava tão bom na minha... Ai, 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 ai. Eu levei porrada de trás aqui. Caraca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu levei porrada de trás aqui. Caraca. Agora foi morrer. Agora foi morrer. Agora foi morrer. Ai, caraca. Quase morri agora. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo aí pra cima da gente. Ó, só dá um... Pode matar ele. Pode matar ele que eu tô... Puta, cuidado com o cara do seu lado, velho. Ah! Nossa! É o mesmo, cara. É o mesmo, cara. Sai, mano. Sai. Os escudos também. Ai, caraca. Cara, eu te dei um super escudo, mano. Usa ele. Não, mano. Eu não gosto de escudo, velho. A metralhadora é mais legal. Ó, e o DennisRF tá perguntando se vocês curtem Iron Maiden, Metallica, Kiss e essas bandas que, na opinião dele aí, são fodas e que são as que ele mais gosta. Pô, cara. O Iron Maiden eu não... Tipo, eu acho legal a primeira fase lá antigona deles. Depois eu achei que ficou meio tudo igual. Não sei se ele vai concordar, talvez não, porque... Ah! Ai, caraca! Ai, caraca! Travei aqui. Calma, cara, calma. Ih, ó, matei. Ah! Nossa! Segura! Ah! Ah, eu tô perdendo errado! Ah! Não! Eu dei, eu dei de cara com o líder. Eu dei de cara com o líder. Não, não, não. Ah! Eu não acredito. De novo! Pode apertar B pra... Pra cancelar. Não, peraí. Cara, eu fugi bem, só que aí eu dei de cara com o amarelão lá. Não, peraí. Cara, eu morri de novo pro cara da faquinha, velho. Esse machadinha. Esse machadinha. Eu adorei esse seu brother da machadinha, cara. Por isso que eu falei que eu ia levar ele em todas, né? É. Ele que me levou em todas. Caralho, velho. Tá certo. Ó, assim, eu acho que a gente deve dar um nome pra ele ali. O quê? Pra dar um... Pra o cara da machadinha, velho. O último dos moicanos. Mudou a estratégia, cara? Não, não, não. O Conor! Mesma coisa. Tá. Aí, sobre o resto, né? Pô, eu gosto de Kiss, eu acho legal. Tá. E gosto também do... Do metálico. Pô, dessas aí que ele falou que eu mais gosto é metálica. Acho bem legal. É. A Iron, eu não gosto também. Acho muito... Muita coisa. É muito pesado, né, cara? Não, cara. Sei lá. Eu acho ruim. Não sei o negócio. É... Kiss, eu acho legal. Algumas... Alguns discos. E o metálica... Na real, eu gosto meio que só do Black Album. O resto, eu não gosto tanto. Nunca fui muito do metal. É, então. Você parece a mesma coisa que gosta do MBB, assim, um negócio mais... É, o George Versilla, aquela música de motel, pá. Ah, eu não gosto de elevador. Puta demais. Não, não, não. George Versilla não, cara. Não, não. George Versilla não vacila, né? Não vacila, não vacila. Ah, o Luz encaro como uma conquista. Olha só. E ó, o Matias Murione perguntou aqui pro CameraGoy especificamente se ele escolhe... O que você escolheria? Ir a um show do Strokes ou ir a um show do Foo Fighters? E agora? Já fui nos dois. É mesmo? Sim, já fui nos dois. Olha a família só. Mas você foi em festival, velho. Olha a capa do seu lado. Que foi em festival? Não, não tem aquele pra ser. Você deu um call maravilhoso pra mim, velho. Pô, tamo aí, velho. Então, Raro, eu fui nos dois. Eu fecho o Strokes no Planeta Terra. Cuidado que tem dois, né? Cuidado que agora o bicho vai pegar. Nossa, tem dois, mano. Mano, tem dois, velho. Ô, cuzão, sai fora, irmão. Mano, corre! Caralho, velho. Você fez ser encurralado aí. Não, eu vou deitar agora. Encurralado pelos caras da faquinha. Não, de novo, velho. Por quê, velho? Por quê? Eu não acredito. Calma, Raro. Como agora eu vou ter tempo pra responder você? Tô sozinho aqui, cara. É, se você conseguir ficar escondido por 30 segundos. Ah, não, dependendo do computador. É, não vai dar, gente. Olha só. Mas então, eu já assisti. Eu já assisti os dois. Um, o Strokes eu assisti no Planeta Terra. E foi, tipo, bem ruim. Sério. Eu não curti. É, mas teve alguma coisa, assim, que rolou? Ah, cara, já tinha o fato de eu não gostar da banda. Sei lá, rolaram alguns acontecimentos durante o show que meio que me deram uma desanimada ainda maior com a banda. Do tipo, não sei se a galera tá ligada, que o baterista é brasileiro, né? E aí teve uma hora que o vocalista, o Julian, chegou e falou assim, pô, Fabrício, dá um salve aí pro teu povo, né? E ele falou assim, e ele falou assim, eu não sei, eu não sei falar português. Você reviveu, Matheus. Ai, ai, eu já tô morrendo. Mano. Segura, segura. Eu vou subir a escadinha aqui. Nossa, os caras atrás de você. Mano, pegam todos os takap atrás de mim, velho. Sabe? Que discussão. Matei um, matei um, matei um. Pelo menos, né, um você consegue, Matheus. Segura de novo. Mano, tá vindo tiro da porra toda. Vou ficar atrás desse pano aqui, pelo menos. Desculpando. Porque você entrou atrás do pano e ninguém consegue ver. E ainda nem veio o líder master deles, cara. Ah, tem mais um ainda? Tem, tem o amarelão lá, de fogo. Feliz um machado maior. Pô, é teu terror mesmo, esse machadinho, ó. Não, mas tira no machado, tá do seu lado. Não é um lugar muito legal pra se esconder, não. No meu lado, velho. Não, não tão do seu lado assim. Baixa aí, baixa aí. Ah, de novo, velho. Pô, mano, tá difícil, hein? Tá, mano. Ficou muito difícil, de repente, esse jogo. Antes eu tava, tipo, mó gerenciando a situação, velho. Eu vi que tá gerenciando com os machadinhos. Aperta o bem pra desistir. Caraca, o cara tá do meu lado. Então, Raul. E o Foo Fighters, eu assisti no primeiro Lollapalooza que rolou aqui no Brasil, que veio no combo, porque eu queria assistir o Arctic Monkeys, que ia tocar no dia seguinte. Aí eu comprei os dois dias, e aí veio de brinde, aí eu tive que assistir aquela coisa terrível. Olha só. E foi isso? Olha o líder ali, ó. É Tioch. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta do cara. É Tioch. Sim, sim, sim. É, na verdade, você já assistiu os dois, então não rola responder qual foi pior, né? É, e eu acho que isso gera um pouco de raiva na galera que gosta das bandas e nunca assistiu. Ah, sim, sim. Porque um cara que não gosta assistiu e... Pô, mas o Foo Fighters ao vivo não é tão ruim. Não, é péssimo. É péssimo. Nossa, quanto ódio. Foi tipo um show, cara, foi um show muito ruim. Mas foi mesmo, eu tava... Ó, na defesa aqui do Fabrício, né? Mano, eu tô tipo... Você tá correndo na direção dos caras, segura. Mas, mano, o filme nasce nos lugares... Tipo, eu... Você nasce onde você morre. Ah, pode ser. Agora faz todo sentido, não é mesmo? O filme já renascer não é uma coisa muito óbvia, mas... É, não. Mas tudo bem, mas o jogo podia ser um pouco mais... As minhas balas de sniper acabaram, eu tô aqui, tenho que matar o amarelão na... Na porrada, velho. Não, cara. Vai matar ele na faquinha. Eles estão meio longe, você atirar. É, você... Você ousa de alegria agora. Em defesa do Fabrício aí, o Alexandre Omobono, olha só. É... Tá falando aqui que ele não é brasileiro e que quem é brasileiro é o pai dele. O cara não tem a obrigação de saber falar português. Isso não influencia na música que a Bona Cruz é essa. Ah, olha o fã aí. Olha o fã aí me atacando gratuitamente na internet. Não, ele não atacou. Ele argumentou ali sobre a sua colocação. Eu acho que é um negócio bem legal. A treta. A treta. O que é um tanque de Napalm? E onde estão os últimos tanques de Napalm? Que aí eu cuido. Isso. Isso aqui é um tanque de Napalm? Não. Ainda tem um losango lá. Amarelo assim, nas coisas... Ó, o losanguinho ali embaixo. Ó, a gente tem que ir pra lá. Ó, retão. Retão. Isso. Ali, ó, losanguinho. Vamos destruir esse bagulho aí, que aí o pico é nosso, a goma é nossa. Vocês respondem bastante a galera que vem às vezes argumentar sobre alguma coisa que vocês falaram no vídeo? Eu respondo mais no Twitter. A gente prefere o Twitter, mas... Nos comentários do canal não, porque, sei lá, aí fica aquelas coisas gigantescas, aí já cola a galera que pensa, sei lá, parecido comigo, aí começa a tipo meio que defender, assim, sabe? Radarzinho, radarzinho, radarzinho. Eu acho que funciona... Ó o radarzinho aí. Os comentários do vídeo funcionam mais como uma discussão da galera. É, não sei, deu muitos trabalhos respondendo. É, dá um trampo. Os caras vindo, os caras vindo. É mesmo, olha só que cara de pau de vocês. Dá um trampo mesmo. Mas é assim... Ai, mano, de novo o TACAP, velho. Eu tô pegando fogo. Puta, que pariu. Segura. Mano, eu tô quase morto aqui. Puta, eu não acredito. Eu tô quase morto aqui. Tentei ir pro lado do Felipe. Não, acho que você morre. Não, eu tô vivo aqui, mano. É, não, mas quando você for passar pra lá, eles vão te pegar do mesmo jeito e já foi, ó. Tup! Pô, cara, mas eu achei que a gente já tinha conquistado a parada lá, velho. É, foi uma etapa. Nossa, mano. Uma batalha. Olha, deu até uma caidinha ali. Derrota. Esse é meu nome. Tira a câmera agora e põe, derrota. Eu não queria dizer nada, mas isso já era previsto, né? Nossa, cara, mas eu achei que eu tava indo tão bem. É, até essa missão começar, né? É, aí eu vi que eu realmente era ruim. Ô, que peninha, cara. Pô, mas aí lá no Twitter é tipo... Aí eu respondo a galera porque... Eu acho que é um pouco mais direto daí. É, mais direto e evita isso, tipo... E 140 caracteres, né? É, lógico. E prolongar muito, sabe? Envolver muitas pessoas. Porque aí viram aquelas brigas, tipo, intermináveis. Pelo amor de Deus. É, o textão, né? Foi muito textão. E, ó, o Lucasiano tá perguntando se vocês pretendem fazer review de alguma banda de baby metal. Ó, o Lucasiano, eu conheço ele, ele é meu amigo. É, né? É a mesma. Não, não. Baby metal é tipo os bebezinhos que ficam... Não, cara, baby metal é uma banda lá japonesa trevosa. Que é umas minas, tipo, sei lá, deve ter uns 15 anos de idade. Que tem tipo o Bruno Suter, kawaii, não é esse? É, eu conheço, as minas são trevosas. E tem um cara gigante vestido de colegial japonês. Não, esse aí é o lady metal. Como é que é? Tem o baby metal, que são três minas, tipo, fofinhas, assim, que usam uns vestidinhos. Tocando uns metal muito foda. Tocando uns metal muito louco. E aí tem o lady metal, que é tipo um cara, mesmo, tipo um australiano, que dá uns... Barbudão. Barbudão, e dá uns berro, e ele se veste de colegial, esse cara. Ele põe umas maria chiquinhas. Ele põe umas maria chiquinhas. Não, esse cara eu tenho respeito, ele é muito legal. O que aconteceu aqui, gente? Calma, cara, eu tô chegando com a... É que tem um cara aí, ele tava bugado. Ó, vira a esquerda. Vira a esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda. Reto ali. Cara, você está na área. Você também tem dificuldade. Não, eu renasci lá fora. Entendi. Foi o jogo, eu não tive culpa. Ali atrás, ali atrás. Eu fui pro lugar errado? Não, não. Direita, direita, direita. Vai lá, vai lá, que ele tá morrendo. Não, mas já não vai dar tempo. Não, mas já, menina, tem 30 segundos. Mas, ó, cuidado, vai ter um cara aí dentro, cara. Dá um radar, dá um radar. Dá um radar, porque tem um cara só que a gente precisa matar. Ó, é um cara. Tem dois, mas ele tá escondido. Um cara. Atira. You have one job. Cara, cara, se você morrer, a gente vai ficar lá. Renasce, Renasce Felipe antes. Renasce Felipe antes. Faltam 15 segundos. Eu vou esperar aqui. Espera, espera. Não, mas dá pra renunciar. Dá pra reviver. Vocês viram a última vez que eu gerenciei, deu tudo certo. Não, mas você tá conseguindo. Vai, 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 vai. Não, não, não. Mano, três. Ai, pai, eu tô se afundando. Ai, meu Deus. Que nervoso. Calma. Deixou o filho sozinho nas compras. É. Só mata ele, só mata ele. Vai, você consegue. Aê. Chupa, cuzão. Aqui vai, mano. Aqui é o Augusta, brother. Vai esquentar, irmão. O Augusta mais conhecida como Dark Zone, olha só. O cara matar uma pessoa e se acha o cara, né? É foda. Nossa, mano. Dá uma força aí. É, dá uma força, dá uma força. Só vou dar força quando a gente terminar essa missão que tá quase, ó. É só subir ali. E assim que chegar a nível 10, hein, ó, o Bruno Zampier tá falando que tem que ter live na Dark Zone porque é single player, ele falou que é muito fácil, hein? Aê, desculpa aí, amigão, mas a gente não tá no single player. É o quê? É verdade, gente. É verdade, é verdade. Cara, eu não sei, mano. Na vida real, lá na rua Augusta, não é muito fácil, não. Mas você precisa de força e persistência. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Isso aí, isso aí. Talvez aqui no jogo seja mais fácil. Vai sair gente dali, hein? Porra, mais, velho? Vai. Pelo amor de Deus, eu não dou mais conta de matar ninguém. O Panasonic tá tão viciado que ele já sabe até de onde a galera sai, né? Não, você fez com um campeamento, muito doido. Eu joguei, né, cara? Eu joguei. Olha só. Meu trabalho é jogar. Porra, que truco louco, hein, velho? Não é? E, ó, Wesley Snipes tá perguntando se amanhã é o Fiat. Sim, amanhã é o Fiat. A gente vai jogar Rainbow Six. É bem bacana. E daqui a pouco tem sorteio, hein, gente? Não pare de tempo, não. É uma Ki de Firefly 4 pra Xbox 360. Tem jogo de PS2? É o que o Rafael tem ainda. Não tem jogo? É, que não tem companhia antigo. Tem uns jogos aí antigão. Prince of Persia. Ô, Prince of Persia era da hora. Eu curti muito Prince of Persia também. Tem algum antigão assim que é favorito de vocês? Pô, de console? De console, né? Que você falou aí o CS 1.6, que eu também joguei muito legal. Ué, época da adolescência de todo mundo, né? E o Hag, mais um de console. Cara, acho que eu vou ser clichêzão, né, mano? GTAzinho, né? GTAzinho é bom, né, cara? O Sun Dress ali. O GTAzinho é muito bom. Foi o que eu mais joguei também. Era da hora. Meu, Vice City, meu. Vice City pra mim foi o melhor, cara. É, o Vice City eu já joguei no computador, porque naquela época eu não tinha console, né? O Vice City é muito legal. Aí depois eu comprei o Play 2, e aí eu joguei o Sun Dress, que, porra, foi um jogo muito doido. Ó, seguinte, cara, você achou que terminou? Não terminou? Agora vem a pior treta do jogo. Ah, é verdade. Não, mas treta é meu sobrenome, né? Você não tá entendendo a treta que vai chegar aqui agora. Tá vendo que tem um cara lá no final, ó? Não. Tem um cara lá dentro. Ó, tá vendo ali, ó? Ó o escudinho amarelo. Antes dele chegar, se liga na galera que tá vindo atrás da gente. Ah, já tô ligado. Se liga. Só se liga. Ô, não tem, ó, como é que... Ó, o Takape vindo. Eu já vou deitar ele. Eu acho. Sai, Takape. Mano, eu não vou bater de novo, velho. Você tira no escudo dele. Ai, meu Deus. Ah, mas veio um de traíra aqui pelas costas. Mas é um vacilão, velho. Nossa, você já morreu. Ó, tá on fire já. Não tem mais como. Não, calma, eu vou renascer, cara. Fica... Não, você não vai. Por quê? É, que não tem. Você consegue renascer ele. Não tem renascimento. Não sei se você... Só que eu preciso matar metade do jogo primeiro. Mas eu acredito em você. É? E vai dar certo. Vai. Tenho fé. Tá bom. Ainda bem que essas missões não tem tempo, né, cara? Pra terminar. É, porque o brother falou que sozinho é até mais fácil, né? É. É, né? É. Toma, bro. Só que nesse caso, o jogo acaba se adaptando aí pra quantos jogadores você tá fazendo a missão, né? Pô, mas aí o jogo tá vacilando, velho. O jogo tá saindo vacilando. O cara não mata. Como assim que o cara não pegou fogo? Pois é. Agora ele pegou fogo. Ó, tô começando a chegar perto de você, hein? Eu vou tentar dar aquela descida, aquela estrelfadinha. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Tá aí. Ah, tem um cara lá. Cuidado aí, cara. Toma cuidado. Peraí, deixa eu pegar a minha naiper. Fatiou ou passou, cara. Se liga que eu vou fazer, ó. Mas, Gabriel, eu não sei se eu tô respondendo as pessoas, eu não sei. Tá, tá respondendo sim. Senão eu pergunto de novo. Não tem problema. Ah, demorou. Eu vou perguntando de novo. Eu já perguntei algumas de novo. É, eu não gosto de tratar mal as pessoas. Imagina, tá tudo certo. A granada. Ai, não. Pô, deve ser meio Daiane de Santos, né? Sou rápido, velho. Sou rápido. É, mano. Gostei de ver. Eu vou renascer no meio das chamas, igual uma fênix. Louquíssimo, velho. Louca, louca. Aê, opa. Louco é pouco. Tá certo. E, ó, a Bia Moraes tá falando que o Matheus já foi emo. Eu só queria dizer isso aí, mas é verdade? É lógico. As pessoas não param de espalhar isso. É mesmo? Tem fotos aí? Cara, não. Devo, o Google fez o favor de deletar o... O Orkut. As fotos estavam lá. Cara, o Orkut, ainda bem que não existe mais, né? É, cada foto, cara. Cada, cada... Eu só tô dando. Tinha a foto minha lá com o piercing na boca, que na verdade nem era um piercing, tá ligado? Tá ligado? O anelzinho da Coca-Cola. Meu Deus! Eu quebrava e colocava e fazia uma foto tipo... Tipo emo, saca? Não acredito. Eu queria muito ver isso aí. Mas o que você ouvia? Você ouvia mais... Ah, eu ouvia um fobizinho, né? Um Fault Boy, um My Chemical Romance. Velho, olha o que tá acontecendo nesse jogo, gente. Sério. Ah, eu tô aqui registrando a minha jornada emo. Mano, o que que é essa metanelhadora, velho? Não, então, é o cara que põe, velho. É o chefão. Não, não, é o chefão. Ele é um puta cuzão. Ele é um puta cuzão esse cara. É um dos chefinhos, mas o chefão ainda não tá lá. Eu acho que foi essa arma muito desgraçada, cara, porque... É uma turma, gente, que ele tava, né? É, uma turma. E que mais é que tava essas coisas aí, emo, que tocava na MTV, tá ligado? Ah, mentira, mentira. Já teve alguma coisa assim, Rafael? Não. Nem emo, nem outras coisas. Ele que me mostrava... Esquisito. Encontro daquele dia. Encontro daquele dia. Tô zoando. Encontro daquele dia. Eu lembro o Matheus tentando mostrar os emos, tal, tipo, as bandas, tal, não sei o que, mas eu nunca gostei. Cara, isso é ruim. O emo foi uma porta de entrada pra... Pra quê? Pros índios. Pros índios e... Que todo mundo que eu conheço que foi emo virou emos. Mas eu fui pro índio direto, assim. Ou seja, você era um forte candidato a ser emo, é que você só não me conheceu na época. Não, eu te conheci na época. Nossa, mano. Hein? Acho que eu tô num lugar muito errado, é. Tá muito ruim isso aqui, tá muito difícil. Calma. Opa. Ai, sei. Ai, sei. Ai, já era. Sério que você caiu? Caiu, cara. É, então, o grande problema é que justo quando o pau tá comendo assim, o Matheus levanta. Opa, o que que tá acontecendo? É uma idiota, né? Essa é a palavra. Não esquece de usar o medkit também. Que, 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 que. Ô, valeu, faz aí, ah. Tá ligado, o silicone tudo enfiado nos buraquinhos, assim, ele, opa, o que que o porra? Chupa, otário. Ai, eu consegui te reviver, então. Consegui, eu, brother. Consegui, eu consegui. Tamo vencendo. Vamos lá, vamos lá. Quer dizer, mais ou menos. Vou botar a minha tolete ali no meio. Tá certo. Pô, mas o seremo foi muito dado. Só uma foto de maneira. Foi, tá maneiro? Ah, não? Curtiu bastante. Se eu atirar na metrã, que ia dar certo? Cai, cai, cai. Como é que eu faço? É, acredito que não, na verdade. Cadê você? Esquerda, esquerda, esquerda. Volta, velho, volta. Você tá indo pro outro. Aí, aí, aí. Boa, boa, boa. Mas como é que eu faço agora? Aperta a X. Ih, garoto. Aí, mano. Uma mão lava a outra, velho. Você acha que você não ia precisar de mim? Nossa, já me salvou outra vez, velho. É, pra ver, né? Vai, ô cuzão. O que você tá achando? Que eu sou travesti é bagunça, velho? Cai, cai, cai. Agora, daqui a pouco... Olha, eu usaria o medkit. Aí, usei, velho. O cara tá me ajudando muito. Isso aí. O DennisRF tá perguntando aí pra vocês o que vocês acham do Rock in Rio hoje em dia? Tem mais banda de axé, e do pop do que banda de rock. Olha, eu acho que o Rock in Rio podia terminar. É, podia ter. O Radar, usou o Radar. Mas sempre foi assim, né? Aonde? Pra onde? Pra qualquer lugar? Radar, Radar. Ah, pelo menos a primeira edição foi aquela que teve o Queen. Não, acho que ela lá não tinha, né? Acho que tinha. Não foi nesse aí que o Carlinhos Graal levou agora? Não, não. Esse foi no 3, que foi quando voltou. Não, 3? Acho que foi o 3 que voltou depois de muito tempo. É, é, é verdade. E aí teve o Carlinhos Graal, que tipo, se você for ver com as coisas que rolam hoje em dia, não foi tão ruim assim, saca? Coisas que rolam hoje em dia, como por exemplo, o quê? Tipo, a Claudia Leite tocou? Ah, mas só foi de axé, tá ligado? Que ele toca. É que tocou, o Carlinhos Graal tocou no dia do metal. Ah, é, acho que ele tocou no dia lá. Não foi no dia do pop. É. Ah, tem outro cara aqui, é ator de trem. É, tem uma metranca aqui, cara. Se eu atirar nela, dá certo? Destrói ela, isso. Eu vou matar ele. Ó, vai nessa, vai nessa. O bom é que, ah, a metranca não consegue ver onde você tá, e lá não... É, o Felipe tá de Iscara, velho. Conquistas, Conquistas Brasil! Usa o radar de novo, porque tem mais cara escondido aqui, e a gente precisa matar todos eles, ator. Mas tem uma galera que, tipo, eu até entendo que a galera fala que, tipo, ah, tem que... É, agradar todo mundo, saca? Uhum. E se você tivesse um festival desse pra você, quem que você chamaria? Ó, o cara tá saindo ali, ó. Agora é o chefão. Agora, gente, agora é o momento. Já, ó, pega esse negócio no chão que tem uma cozinha. Isso aqui? É. É com X? Não, já pegou. Não, já pegou a gente. É só passar por cima. Demorou. E eu tenho que ir pra onde, velho? Agora? Tem que seguir? Sobe aqui, porque o Joey Ferro vai aparecer aí, que é o... O Joey Ferro? O Joey Ferro. Da hora. É um bom nome de banda, né? Joey Ferro. É, o Joey Arno. É verdade, hein? É, mas o Joey Porno. É, aí vai contigo. Ah, sacou. Já usa o radar. Já usou. Ó, o Joey Ferro tá vindo, eu vou dar um vazão, senão eu não quero levar esse ferro, não, velho. Isso aqui é Joey Fongo, meu, velho, velho. Porque, caraca, a gente tá muito ferrado. Você dá uns pipocos aqui, velho. Tá ligado? Não, ele tem uns tanques de gasolina, cara, nas costas. Tem que acertar os tanques. É, mas antes disso, o Tomahawk, tira o Tomahawk. O Takabe. O Takabe. É, esse é meu câncer nesse jogo, eu só morro pra eles. Mentira, eu morro pra todo mundo. Ó o Takabe vindo. Acerta a cabeça, isso. Ufa. Conquista-se, meu Deus, ai meu Deus, o Joey Ferro tá vindo. Cuidado que o Joey Ferro tá aí, velho. Ai meu Deus. Nossa, tem uns mano da chama aqui. Os caras nem se viram, olha só. É, tudo burro, ainda bem. É lógico que ninguém espera que ele ia estar do lado deles. É, que idiota é esse? Até eles se surpreenderam. Ó, deu uma explodidinha ali. Tô acertando os caras, hein, velho. Ó, tem que acertar os tanques ali, os tonéis, não o nome disso, cilindro. Olha lá, ó. Moleque, eu tô deitando agora. Ai meu Deus, o Takabe chegou perto de mim. Corre, filha da puta. Meu Deus do Takabe. Graçado. Ai. Cara, mas você... Segura. Ó, os medikit, os medikit. Cara, mas você é muito concentrado mesmo, você não fala um palavrão jogando. Né, o negócio é meio classy assim. Ah, eu falo, mas é porque eu morro menos, então eu falo menos palavrão. Ó, você tem que dizer que eu tô levando os Takabe agora. Ó, deu uma queimadinha no Takabe. É, mas o que é o Takabe? Segura, segura. Aí, ó. Agora a missão é achar outro medikit, porque o uso de medikit aqui é muito recorrente, então... É. Ó, tem um logo ali. Já precisa ir com menos. Pode, mano. Vou vir pra esse lado aqui. Ela demora uma melhora aqui, velho. Olha lá, rapaz, a gente tá nem te vendo. Lógico, acabou a bala bem na hora. Ai. Esse é meio burro, né? Ele é mais burro que eu. Não, aqui ele tá olhando pra mim, cara. Ah, entendi. Mas ele dropou um medikit, vamos lá pra pegar. É, eu vou tá lá pra pegar aqui. Ah, ele dropou? Vamos pegar, então. Ó, o Joe Eiffel. Ah, não vou voltar, não. Sai fora, né? Você tá louco, né? Fica a disca, porque eu tô acertando os barris dele, ó. Ah, demorou. Então... Vem, Joe Eiffel, seu palhaço. Vem aqui, irmão. Nossa, sua voz é muito parecida com o cara do... Do Morre Diabo. Não quero que ele fale, seu palhaço. É que sou eu, tá ligado? É, você parece um pouco, até, viu? É, a cara de louco, né? Não, foi exatamente isso que eu lembrei, assim, ele tá... Morre. Morre, ele parou. Fala assim, eu não falo com bandeirantes. Eu não falo com bandeirantes. Aí, cara, é que não. Como é que muda a arma mesmo? É Y? É. Aí, molecada. Isso aí, isso aí. O Luiz ia falar, é triângulo. Eu ia falar, é. Eu ia falar, não, mano, é triângulo. Cara, eu só sei que eu tô dando uns pipocos lindos nele, enquanto você tá correndo. Eu acho que nessa vai, nessa vai. Matheus tá fazendo um trabalho legal com o Luiz. Pra ele ainda, tá muito bom. Aí, pega as mediquichas aí. Ó, tem dois, tem dois. Nossa, molecada, agora ninguém segura nessa roda. É, descer não é uma boa ideia. Por quê? Descer vai ser uma boa ideia daqui a pouco, cara. Mas por enquanto... Mas, mano, parece que a vida de cima, né, não cai, velho? Cai, é porque ele tem... Cai, é porque ele tem... É, ele tem primeiro aquele negócio lá em cima, depois a vida dele. Lembrando que essa é a nossa última missão, e quando a gente acabar essa missão aqui, vai acontecer o sorteio, hein? Vai acontecer o sorteio. Acabou a life e o Matheus não chegou no nível 10 ainda. Ou seja, a missão dada do dia, eu não consegui cumprir. Não, você vai chegar. Não, mas você vai chegar, vai chegar sim. Ixi, tá bem o... Isso é bombinha, né? Ele tá bem um granulinho, ó. Ele tá descendo. Vamos abrir, somos melhores. Isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho, uma kid de Firefly 4 pra Xbox 360, hein? Desce lá na descrição e clica no link. Aonde? O quê? E recarrega. Tem uma escada por aqui. E recarrega também, né? Tá certo. A gente tá muito bem, cara. Pô, cara, você que é o profissional, tá dizendo que eu tô bem? Dá o radar de novo, dá o radar de novo. É mais que tá, velho. Você tá falando que eu tô bem. Nós tá falando que a gente tá bem. Ah, tá no soyão. É a média, né? A média. A gente é um time, então é a gente, né? O cara dando a cor vindo, ó. Tá certo. Ó, cidadãos críticos altão nele, hein? Vem, ó, ó lá. Porra! Aí sim. Vixi, ó lá. Cadê ele? Ó, o de oifé. Aí ele não vai te alcançar. Eu acho que não. Não, o fogo vem, o fogo vem, o fogo vem. Vem? Vem. Então aproveita que ele não tá olhando. A hora que ele olhar, só dá uma baixadinha. Ó, o Vitor Antunes tá perguntando aí pro diretor qual o tema do vídeo de hoje do clube. Pode dar uma palinha? A gente fala ou não? Fala, pode falar. A gente vai falar um misto aí de política, do Axl Rose cantando no HBC. É basicamente isso. Já pode falar do Axl Rose cantando no HBC? Tem umas bobagens, né? Sempre tem umas bobagens no vídeo. O que vocês acharam? Ah, aí a galera assistiu o vídeo. Ah, aí. Ih, ó lá, hein? Agora a galera assistiu o vídeo, se inscreve lá. Porque se não... Vem, ô, Joey Mongolão do caralho. Ó, tá caçado. Tá te alcançando. Segura, segura. Ah, não deu. É, vá, chama ele. Chama ele mesmo. Não, mas ele tava lá longe, mano. Porra, o lance da chama dele é muito forte, velho. É, meu. Fica aí, fica parado, fica parado. É, eu também pensei que não alcançava não. Não, o dele é o câncer, o dele é... É que o dele é a chefão, né, cara? É que é o ferro, né, gente? Hum. Hum. Hum, risos. Sai. Risos. Pronto. Cadê esse, Mané? Olha só. Aqui embaixo. Vou dar um radarzinho pra você. Boa. Aí, ó, crítico agora. Nossa senhora, velho. Me lembro o Ragnarokzinho quando eu jogava de assassino. Um carinha só, hein? O principal, né? Onde que ele tá? Ele tá aqui embaixo. Tá embaixo você consegue. Você consegue uma escada aí. Ah, então eu vou sair fora. Já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou jogar a turret bem do lado dele aqui, ó. Aí, ó, aí embaixo. Só pra mandar uns aqui um pouquinho. Aí ele vai provavelmente voltar, quer ver? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso aí? Não, não tô. Tá falando aí, tá relembrando vocês que de console era legal o Itaerio ali ou o Rocksmith. Vocês chegaram a jogar algum jogo que bateu música assim? Ah, eu joguei. Pra ficar? Jogou bastante? Joguei. Eu joguei. Eu era muito bom. Não sei se pega bem falar isso, mas eu comprava os piratas, né? Aí... Ei, rapaz. Não, é ruim nada o mercado, hein? Aí, tipo, aí eu jogava pelo controle, né? Aí era da hora, mas aí... Pra estragar o controle era bem legal. Mas aí eu comprei, um dia eu falei assim, não, vou comprar a guitarrinha. Aí eu falei, aí comprei a guitarrinha. Aí eu fiquei, me tornei o pior jogador de guitarrinha da história. É mesmo? Era muito, era muito fixe jogar com a guitarra, eu achei. Ó a vida dele descendo. Ó a vida dele descendo. Ai, por causa do Anandone morre não, hein? Você consegue matar ele, você consegue matar ele. Vai, vai, atira muito, atira muito. Não! Sai daí, sai daí, sai daí agora! Não, 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 não. A minha torre vai matar ele também. Nossa, eu canso assim, velho. Eu canso assim? Não, e que ele joga granada. A minha torre, a minha torre, a minha torre. Ó, agora vai, agora vai, agora vai, eu matei. Não acabou ainda, a missão não acabou ainda. Fuja do prédio, a gente tem que descer. Meu Deus. Tem que descer do prédio, não acabou. Eu acho que o velho se testou. Sai, corre aí, corre aí. Sai, mano, bicho, mano. Desce as escadas, desce as escadas. Ele se deve logo se joga, tá ligado? Onde você tá, velho? Desce no elevador esperando você. Não, não faz isso, garoto. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Conquistas, conquistas. Caraca. Ó, agora... Meu Deus do céu, velho. O ideal não era de pegar o elevador dessa situação. É, com certeza não. Mas... O jogo deixou. Era o que tinha pra hoje. Ah, não sei cumprir. O legal é que, assim, estava com pouca vida, na hora que você se jogou, eu falei, pronto, ele vai morrer. Aí vai ter que voltar tudo. Ah, tem que continuar correndo? É, só a gente descer aqui, ó. Ah, mais de boa. Aí, ó, só saindo o prédio agora. Vai sair um Takapi, né? Muito bem, conseguiu. Nossa, cara. Moleque, nível 10. Nível 10. Quase 11. Eu tô louco. Eu nível 11, ó. Passei nível 11. Porra, velho. Ó, o próximo cara que vier jogar isso aqui, eu já deixei, ó, no esqueminha aqui, ó. Nível 10, pra ele esbravar a rua Augusta. É, isso aí. E agora a gente vai poder ir pra Dark Zone. Volta aqui pra gente, por favor. Vou deixar a câmera aqui comigo. Vou correr comigo. Ah, tá bom. Tudo bem. Deu certo. Não é vaca, né? Não, como bem, tivemos alguns probleminhas ali, alguns desafios, mas rolou, foi da hora. Parabéns. Meu Deus. A gente podia pedir pra galera começar a dar nota pro convidado. Era uma boa, né? A gente fazer um ranking. A gente vai fazer o sorteio aqui, coloca aí no chat. Enfim, anota do Mateus aqui pra gente. Coloque a sua nota. De 0 a 10. De 0 a 10. Não, não vale menos 5. Eu sei que vocês querem, mas 0 a 10. Imagina, não. Foi legal, foi legal, foi legal. Foi muito bem. Inclusive, estou desafiando todos vocês aí. Olha só, tá desafiando isso. Pode passar teu nick aí que o pessoal desafia. Me adiciona lá. Pode falar PSN, câmera goi. O pessoal vai colocar as machadinhas. Pode adicionar lá, câmera goi. A galera vai vir de machadinha. Vai vir de machadinha. E vão conseguir. E vão conseguir. Esse é o problema. Olha só. E o vencedor do nosso sorteio de uma kid de Far Cry 4 pra Xbox 360 foi o Igor Henrique. Parabéns, Igor. Igor Henrique. Salve, palma. Salve, palma. Vamos lá. Vai para Xbox 360. A galera sempre pede aí jogos para os consoles antigos. Então, tá aí. Já é antigo, cara. Xbox 360. Quem diria, não é mesmo? Tempo passa. Tempo passar muito rápido. Parece que foi ontem. Muito bom. A galera já deu nota aí? Já deu nota pro nosso convidado? Ainda não. Ainda não. Mas tá, ó. Ih, rapaz. Agora eu já deram. Eu tenho menos 0 aqui. Rolou aqui. Menos 12. Menos 4. O pessoal te ama, né, cara? Menos 7. Menos 0, que é o puta. É um número incrível esse, Narema. Número impossível. Mas teve gente que deu 8,5. Teve gente que deu 10. 10 de 10, 8. Qual o canal da sua mãe aqui? É, tá certo aí, ó. A mãe até regida. Teve notas boas. Cara, eu encarei isso como inveja. Queriam jogar como eu. Tenho certeza. Queriam ser carregados como você. O Matheus é a melhor mochila, né? É a melhor mochila. É a mochila mais pesada que eu já vi no Deadly Vision, cara. Mas é a mochila que revive, hein? Ó, não esqueçamos. É, ela tem um bad kit ali, a dia de quando. Isso é bom, isso é bom. É, porque na hora que precisou da mochila, a mochila tá valida. Eu quero esse suporte. Eu me matei duas vezes só pra você ter pelo menos alguma coisa nesse jogo pra falar, entendeu? Nossa, cara, como assim, cara? É, mas é porque eu faço isso pelos convidados, entendeu? Entendi, você é caridoso. A Haru, ela humilha os convidados. Ela vai humilhar. Ah, deixa na chinela? É, meu, a gente trouxe aqui a Nive, a Nive, a namorada do Bruno. É que bom que ele pegou a única live que eu consegui ganhar, assim. A Nina, ela faz live toda semana, a Nive, de Just Dance. Aí, ela vem a primeira live aqui, primeira, com a Haru dançando, a Haru ganhou todas as músicas da Nina, cara. Todas. Dançarina. E eu ganhei do Bruno Suter no Let it Go, cara. Isso é um orgulho, ó. Não, ela chega aqui, nossa, eu nunca joguei Just Dance. É, a Haru veio muito assim, tipo, não, que isso, Just Dance? Mas eu só perco mesmo, não sei o que aconteceu. Tá certo. Bugou o Kinect, né, cara? Buguei, buguei. Mas eu posso sair dizendo que eu ganhei hoje. É. Cheguei no nível 10 e liberei a... Liberou a Dark Zone, isso aí. A Haru Augusto é pra rapaziada. É certo, então, na próxima live que a gente tiver de The Division aí, vai rolar uma Dark Zone? Vai rolar uma Dark Zone. A gente vai lá na Dark Zone, logo mais. Isso é bem legal. Isso, me liga, eu trago a vodka. E falando em Haru Augusto, agora é o momento de abar, olha só o link. Enfim. Momento de abar. Nossa. Momento de abar. Como que faz pra seguir vocês? O que vai ter de novidade aí no canal de vocês? Novidade. Coisas bacanas. Novidade não vai ter, viu? Novidade não vai ter, vai continuar a mesma coisa. Terça-feira sempre rola vlog, e coisas aleatórias. Tem bastante coisa. E quinta-feira é o dia oficial pra vocês que querem conhecer bandas. Onde eu tô, gente? Pera, eu tô aqui, né? Ali. Tem três câmeras. E elas tem um retorninho ali. É, eu tô vendo aí. Boa. Aqui. Muitas câmeras. Exatamente. Então, e terça-feira é o dia que rola coisas aleatórias no canal e quinta-feira é o dia que você que quer conhecer bandas, músicas novas. Discos principalmente. Discos, é. É um bom canal pra quem não entende nada de música. É, cara. Você, por exemplo, hoje você pode chegar na tua casa e ouvir Arctic Monkeys. A gente falou bastante. Eu vou esquecer do nome assim que eu cheguei em casa, velho. Você vê como eu entendo de música. Não, mas você vai lembrar, velho. Eu te mando, então. Tá bom, pode ser. Eu te mando. Pode ser, pode ser. Beleza. Te mando. Tá valendo. E qual mais era o resto dos... Como que faz pra seguir vocês em redes sociais? Então, redes sociais. O que vocês mais usam? A galera que quer tirar uma dúvida, que quer conversar com vocês. Quer comer um cookie. Como que faz? Quer comer um cookie? Tá certo. Só o cookie me interessa, né? Aí é você que tá dizendo. E aí é ele, eu não sou eu. Aqui que o câmera corre, né? Tô aqui, né? Não, Rafael já vai tirando a reta. O pessoal adora colocar a gente no mesmo barco ali. Não, o Matheus faz, o Matheus também faz. Cara, a galera pode me encontrar no Twitter, no Instagram, que o Instagram é Matheus Patricio, Matheus com TH, Patricio. E no Twitter é MatheusPatrick com C9090. Você pode me encontrar lá que eu respondo quase todo mundo. É, o Twitter a gente usa bastante. É lá, acho que onde a gente mais responde as pessoas é o Twitter. E o Instagram a gente tá sempre usando também. Tem o Instagram do canal, que é The Cook Collect. E o meu Twitter é Rafael DeCunto. E o Instagram é Rafa, L-U-Q-U-E-S-S. Eu sou letro porque todo mundo erra o meu nome. Não, tá aqui escrito aqui, ó. Gente, tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui. É, o negócio é... É incrível, não é mesmo? Muito incrível. Mas é isso aí. Muito bom. Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela... Tu tá com uma cara de maluco incrível nessa live. Muito bom. Arrasando. Então, acho que confirmando que vocês falaram. Morre, diabo! Você devia muito fazer o... Fala de novo, por favor. Morre! Morre, diabo! É tipo isso? Você não lembra desse meme? Lembra, lembra. Já vale um meme aqui do BTV. Vale mesmo, vale mesmo. Muito obrigada pra todo mundo que participou aqui. Lembrando que amanhã nós temos fiaspo jogando Rainbow Six. Ó, a live vai ser por Skype. Vai ser no PC. Eu já vou avisando. Eu vou estar no controle. Então, segurem aí a... né? A braveza de vocês. Segura a emoção. Segura a emoção. Exato. Sentir alguém arregar. É. Muito bem. Vamos já já. É difícil, cara. Impocô. Difícil. Difícil. Mas a panetina ainda mata muito, cara. O que acontece é que ele vai estar jogando no controle enquanto as outras pessoas estão jogando no PC. Entendi. Obrigado, Haru. Não, é que eles não entenderam aí o negócio. É difícil, é difícil mesmo. Cara, joga com o cara ali no mouse e teclado. Até o The Division, meu. Precisa acertar a cabeça lá do Joey Ferro. Porra, só... Vou assistir amanhã pra julgar. Vou ficar nos comentários ali, julgando só. Só vai lendo do bato, né? Isso aí. E, Haru, como é que faz pra te seguir rapidinho? Já vai, muito bem. O meu canal é o canal da Haru. Haru, se inscreve como está aqui embaixo. Como o Luiz maravilhosamente fez aí uma plaquinha. Valeu, Luiz. Só aqui. Fechou, fechou? O Luiz ele faz assim, ó. Palmas! É, eu que nem sou claque aqui, ó. Eu vou deixar as palmas. O Luiz é que nem as ring girls. É, eu sou tão bonito quanto. Vai dar até aquela reboladinha, assim. Luiz tinha que vir com aquelas aquelas blusas que a gente do tamanho da Ubi, assim, que são mais agafadinhas. Ah, tá, sim, é. E aí ele levanta a plaquinha. Lembrando, ó, que hoje no meu canal teve um vídeo sobre os 10 piores animes que eu já vi na minha vida. Ô, Haru, quando é que você vai me convidar pra participar do seu canal? É, Haru, quando? Ô, quando? Agora! São todos convidados! Bora, demorou! Inclusive, teve um monte de gente aqui falando que queria o Haru e o Felipe nos 10... 10... 5 discos. 5 discos. 5 discos. Eu substituo você, Felipe. pode ficar... Estão todos convidados. Luiz, eu sou as redes sociais, fala aí pra galera. Eu sou aqui, ó, Luiz D. Verde, minha plaquinha é verde pra combinar. Hoje eu não vim de verde, quase vim de verde. E podem me seguir no Twitter e no Instagram, é isso aí. Muito bom. É mais fácil, você fala só quando você vem de verde, porque toda vez que você não vem de verde, né? É. É mais fácil você vim de verde, esse eu não gosto. É mais fácil com todas as roupas verdes. É, mas só que nem que tá. Não é fácil achar roupa pra mim, né? Pega o Chroma Kick que tá aí atrás, ele cabe em você, tranquilo, cara. Dá aquela enrolada ali, ó. Viu, viu. É, porque é? O homem invisível. Porque o Luiz, ele cisou, ele fala que o número de camisa dele é lona de circo. Pode crer. Então tá aí, o Chroma Kick. É, que eu uso o quê? 4G, gente. Exatamente. Inclusive, podemos fazer até umas intervenções nele. Exato, cara. Ao longo da live, fazer a live nele. Dá uma. Eu vou ser quase mágico. É, você que tá falando. Vamos lá, galera. Eu sou o Panetone, vai lá no canal do Panetone no YouTube, certo? Toda segunda-feira, Far Cry Primo. Toda quarta-feira, The Division, que a gente jogou hoje. E toda sexta-feira, Rainbow Six Seed. Também tem no Instagram. E meu Twitter, principalmente no Instagram. Tá lá, vai lá, me segue. Panetone. É nóis. Isso aí, pessoal. Show de bola? E se você quer ver alguma outra live, se você perdeu alguma live durante a semana, você pode acessar o nosso canal, UbiTV Brasil, onde todas as lives estão na íntegra. Tá aqui embaixo o Luiz vai colocar agora, se ele tirar a caqueta da nariz dele. Youtube.com.br UbiTV Brasil tá aí. Luiz hoje tá meio zoado ali atrás, coitando. Ele tá quase morrendo. Vai lá rever minha live e aprender a jogar. Tudo fica na íntegra, depois quando você sair, você vai lá, compartilha pra galera e mostra que você joga bem, que você é uma bela mochila, que eu deito todo mundo. É, mochila... Inclusive eu. Muito bom, minha mochilinha, é isso aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter participado. Até amanhã com o Fiasco e Rainbow Six. Um beijão. Até mais. Só não vai ser um fiasco. Falou, rapaziada. Essa é pra ser meu. Eu pensei. Mas é essa? Eu pensei. Não, amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.